Sétima reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência suspende os trabalhos. Vamos demorar um pouquinho mais, tá? Eu acho que, inclusive, se quiserem se programar, vamos começar a retornar às três e meia. Tudo bem? Vamos, Federleia. Não estaremos juntas hoje. Eu queria... Da sequência aqui, gente, a nossa audiência, salve o povo de contagem, salve o Parque Fernão Dias. Então, já abrirei a reunião. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, eu dispenso a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a renovação do termo de concessão ao programa de concessão de parques estaduais e a possibilidade de privatização por parte do Estado da APA Parque Fernão Dias, localizada no município de Contagem, e a receber e votar proposições da comissão. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos parlamentares, convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por essa casa, que evitem o uso de materiais e a realização de pronunciamentos que abordem temas eleitorais ou caracterizem pedido de votos. Passa-se a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Então, eu convido aqui, para tomar assento à mesa, a senhora Moara Corrêa Sabóia, vereadora da Câmara Municipal de Contagem, a senhora Wanderleia Reis Assis, ativista da Frente Popular de Contagem, Cecília Fernandes Vilhena, coordenadora do Núcleo de Projetos Especiais do Instituto Estadual de Florestas, do IEF, se quiser tomar assento aqui em cima, Wesley de Oliveira Duarte, ativista do Movimento Todos por Contagem, Geraldo Vitor de Abreu, subsecretário de Controle Ambiental da Prefeitura Municipal de Contagem, representando aqui Maria Tereza Mesquita, secretária municipal de Meio Ambiente e desenvolvimento sustentável de Contagem. E também Cristina Maria de Oliveira, ativista do Movimento SOS Vargem das Flores, pode vir tomar assento aqui em cima. Aos demais presentes que tenham interesse de sair do aquáriozinho, porque eu acho de péssimo gosto a forma como os auditórios aqui na Assembleia são dispostos. Então, a gente deixa esse espaço aqui aberto também para, se vocês quiserem, ocuparem as cadeiras aqui para que a gente possa ter um pouco mais de calor humano na defesa do Parque Fernandes Dias, está bom? Esperar todo mundo se acomodar, não é, gente? Está sendo transmitido ao vivo? Está, não é? Ah, que coisa boa. Então, vou informar para todo mundo, gente, que, graças à nossa TV Assembleia, hoje essa audiência pública, que trata do Parque Fernandes Dias, que está nos limites entre Contagem e Betim, está sendo transmitida para diversos municípios mineiros e também pelo YouTube, então, pela TV aberta e pelo YouTube, de forma que algumas pessoas que não tenham vindo podem receber de vocês pelo WhatsApp os links para participar desse importante debate. Bom, gente, queria fazer algumas considerações iniciais sobre o programa de concessão de parques estaduais, que foi instituído em 2019 e que previu a concessão de diversas unidades de conservação no Estado de Minas Gerais. Dizer que, em primeiro lugar, essa Comissão de Meio Ambiente, ela quer a preservação desses parques, a abertura deles ao público, mas sempre com o cuidado do manejo da flora, da fauna, das águas, dos rios, das montanhas que existem dentro desses parques. E a nossa forma de acreditar que essa conservação deve acontecer é pelo fortalecimento dos órgãos estaduais e municipais de proteção ao meio ambiente, em especial aqui aos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, do IEF, que nós temos debatido como estão hoje precarizados pelo governo estadual de Minas Gerais. A concessão de parques, que alguns chamam de concessões, aqui, nessa audiência pública, a gente tratou como privatização, a gente sabe que não trata de uma privatização geral do parque, mas ela leva à privatização de partes significativas da gestão do parque, o que abre espaço para que uma lógica, que não aquela da conservação, da abertura ao público, e sim de entes privados, aconteça, mudando a forma como a gestão do Parque Fernão Dias acontece. E por que isso nos preocupa? Nos preocupa porque o Parque Fernão Dias é um exemplo de sucesso no estado de Minas Gerais. Olha, no ano de 2023, essa unidade de conservação, que é uma gestão compartilhada entre a Prefeitura de Contagem, o Instituto Estadual de Florestas, teve a maior visitação entre todos os parques estaduais do estado de Minas Gerais. Nós tivemos 151 mil visitas no último ano, isso com todo o cuidado, toda a preocupação também com a fauna e com a flora local. Essa integração da comunidade, em especial da comunidade urbana, ao meio ambiente, é fundamental e é algo a ser valorizado. Então, diante da notícia e do início da consulta sobre a concessão do parque, nos preocupou mexer em time que está ganhando, em time que está fazendo um bom trabalho. E, por isso, nós fomos provocados pelos ativistas socioambientais, também pelo mandato da vereadora Moara, a trazer esse debate aqui para a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Então, acho que vou fazer as minhas perguntas, as minhas indagações ainda ao estado, mas eu queria alternar aqui entre sociedade civil e poder público presente também, mas, iniciando pela sociedade civil, pergunto a vocês quem gostaria de iniciar. Cristina? Não. Não? Não posso iniciar. Pronto. Então, o Wesley de Oliveira vai abrir um pouco essa audiência pública e, daí, a gente dá sequência aos trabalhos. Vamos lá. Boa tarde, senhoras e senhores. Wesley Duarte, meu nome, sou contagense. E eu gostaria de frisar aqui, com muito orgulho, em 1980, quando foi fundado esse parque, eu tinha 11 anos de idade e minha família estava lá. E minha adolescência, boa parte de infância e adolescência, eu cresci nesse parque, até ainda adulto, frequentei muito esse parque, e várias gerações de amigos, parentes, e, então, nós todos ficamos muito tristes com o fechamento do parque e, durante dez anos, no mínimo, esse parque ficou isolado, ficou fechado, ficou abandonado pelo poder público e pelo Estado, principalmente, e pelas últimas duas administrações municipais de contagem. E, em 2021, houve um acordo do município de contagem da prefeitura, da prefeita Marília Campos, com o governador Zemo, com o Estado, de juntos investir e reabrir o parque. Todas as informações que eu tive, que o Estado não cumpriu com sua parte do acordo, e a prefeitura investiu R$ 2,6 milhões no parque até hoje. Entregou para a população, e, como foi dito aqui pela deputada Bela, mais de 150 mil pessoas visitaram o parque ano passado e mais de 200 mil visitaram o parque depois de reaberto. e, no entanto, não justifica nada, ao nosso ver, não justifica a concessão, que se chame de concessão, o que chamamos de privatização, uma concessão por 30 anos, que se renova por mais 30, por mais 30, e passa de um século. isso nada mais é do que privatização, ao nosso ver. Não justifica... Desculpe, eu tenho um tempo, um prazo para falar. A gente pensou em cinco minutos, mas ali você pode observar que está bem tranquilo. Então está bom. Se passar um pouquinho, não tem problema, não. Obrigado. Então, em time, como já foi dito aqui, em time que está ganhando, não se mexe. Eu acho que nós podemos ignorar esse projeto de concessão, principalmente porque a nossa prefeita Marília Campos já solicitou ao Estado para a transferência da gestão do parque. E é isso que nós queremos. O parque que sempre foi público tem que permanecer público, não justifica entregar para a iniciativa privada, lucrar com a exploração do parque. O pobre será cerceado de lazer, de esporte. Rico não frequenta o Parque Fernão Dias. É o povo pobre, é o povo periférico que frequenta aquele parque, que sempre frequentou. não é? Não é? E, então, você proibir, você cobrar, dizem que não vão cobrar acesso ao... Acesso para eventos, com certeza irão. Pelo que eu li, os parques que foram entregues à concessão, a maior fonte de renda das empresas é a venda de ingresso. A maior fonte de renda do Ibitpoc é a venda de ingresso. mas que não vendam ingresso para acesso ao parque, vão vender para acesso a eventos. Quantos eventos aconteceram lá nos últimos meses, nos últimos anos, gratuitos, realizados pela prefeitura? Muitos eventos aconteceram. Então, nós pedimos, nós reivindicamos o parque nas mãos do... sob gestão do município de contagem, como a prefeita Marília solicitou, já, ao Estado. E é isso. Nós esperamos muito que a população de contagem seja ouvida. É isso. Obrigado. Está certo. Obrigada, Wesley. queria também chamar para compor a mesa. Pode ser daí de baixo ou, se quiserem, tentar encaixar aqui em cima. O Severino Ibar, fundador do Boi Rosado e o Movimento Lambuzados. E também o Valdir Carlos Pontes, membro da Comissão de Nascentes Imperiais, que, aliás, agora recebe o PAC, a sua urbanização. Coisa positiva. Está certo. Eu vou, como disse, alternar entre movimentos e também poder público. Eu queria passar agora para a Cecília Fernandes Vilhena, coordenadora do Núcleo de Projetos Especiais do IEF, para explicar um pouquinho qual é a proposta, a ideia do Estado em relação à concessão de PACs. Ainda que depois a gente possa retornar a ela fala e passamos desse primeiro momento. Cadê, Cecília? e você. Oi. Boa tarde a todos. Boa tarde. Em nome da deputada Bela Gonçalves, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de manter o diálogo aberto e de estar aqui em mais uma oportunidade de esclarecimentos, de debate com a população de contagem em relação ao projeto de concessão da APA Parque Fernão Dias, sem deixar de mencionar que seria salutar também contarmos no debate com a participação do município de Betim, porque eles abrangem, incorporam ali 90% da área dessa unidade de conservação. E nós, enquanto IEF, nós temos aí a competência de gestão da unidade de conservação como um todo e é um projeto que envolve os dois municípios. eu trouxe aqui uma breve apresentação para trazer um pouco de esclarecimento sobre o projeto. A gente está na fase de consulta pública, também inicialmente eu gostaria de informar a todos que foi publicado um ato de adiamento do prazo da consulta pública para a gente manter o debate, manter o diálogo aberto em relação a esse projeto por mais 30 dias. então a consulta pública que inicialmente foi aberta por 45 dias se encerraria no dia 19 de julho foi estendida até o dia 19 de agosto, exatamente para a gente continuar aprofundando nos debates e nos entendimentos em relação ao futuro do projeto. Mas, bom, vou dar início aqui à minha apresentação, tentando ser muito breve. O programa eu atuo no IEF, no Núcleo de Projetos Especiais, e coordeno, é o setor que coordena o programa de concessões e parcerias nos parques estaduais. É um programa que foi lançado em 2019 e ele tem o objetivo de ampliar ofertas e serviços e melhorias nas infraestruturas das unidades de conservação, atrair cada vez mais pessoas para conhecer essas nossas riquezas, esse nosso patrimônio, para ter momentos de contato com a natureza, com serviços, aumentando o número de visitantes, nessas áreas e, consequentemente, gerando mais empregos e renda para as populações do entorno, mais oportunidades de lazer. E, com isso, a gente acredita que, quanto mais pessoas conhecerem os nossos parques, mais sensibilizadas a população, a sociedade em geral, estará em relação à importância e à relevância dessas áreas. em geral, a gestão tradicional das unidades é feita pelos órgãos públicos municipais, no caso do Estado, pelo IEF. Nós gerenciamos hoje 94 unidades de conservação em todo o território estadual. E as concessões e outros modelos também de parcerias têm sido cada vez mais comuns e têm sido iniciativas de grande sucesso e com retornos muito positivos para as áreas protegidas. Têm ampliado ali as opções de serviços, de lazer, os números de visitantes, têm trazido melhorias nas infraestruturas. Então, isso não só no Estado de Minas. Atualmente, a gente já tem cinco unidades de conservação com contratos de concessão firmados. Quais são elas? O primeiro contrato foi firmado em agosto de 2021. Ele abrange uma rota, a Rota das Grutas Peter Lund, que envolve três unidades de conservação. O Parque Estadual do Sumidouro, o Monumento Natural Peter Lund e o Monumento Natural Gruta Rei do Mato. E o segundo contrato foi firmado em maio de 2023 e abrange o Parque Estadual do Ibitipoca e o Parque Estadual do Itacolomi. Fica um convite também para vocês conhecerem. Acho que mais próximo aqui está o Parque Estadual do Sumidouro, que fica aqui em Lagoa Santa. Então, bem próximo para vocês conhecerem, entenderem logo, vivenciarem um pouco dessa experiência de gestão com um parceiro privado. Além disso, a gente tem trabalhado com outras unidades em diferentes modelos de parcerias. Parcerias, acordo de cooperação com o terceiro setor, termos de parceria com o CIP, autorizações de serviços aquaviários e autorizações de serviços também de condução de visitantes. A gente sempre gosta, apesar de já ter sido falado, a gente sempre gosta de trazer um esclarecimento maior também para o público que está nos assistindo sobre a diferença de concessão para privatização. Quando a gente fala em concessão, ainda que você traga um parceiro para prestar serviços privados, serviços de alimentação, serviços de comercialização, de souvenirs, entre outros, você não transfere a propriedade do ativo. Isso tudo é regulado por lei, por um contrato. Ao final desse contrato, todos os bens e os investimentos retornam para o Estado. E, numa privatização, tem uma venda. E, quando há transferência da propriedade, controle para o setor privado e não tem possibilidade de reversão contratual. Então, o contrato de concessão é muito bem especificado todas as possibilidades de atuação ali dentro. Então, o que pode ser feito? O que pode ser cobrado? O que não pode ser cobrado? É feito todo um estudo. A gente ficou aí dois anos, mais ou menos, em média, a gente trabalha para chegar no ponto que a gente está hoje e, depois, dessa etapa de consulta pública, em geral, os projetos também passam por uma grande revisão e adaptação, incorporando ali diversos anseios da sociedade. Então, não é hoje um projeto que encontra-se fechado, ele está aberto para qualquer contribuição, porque tudo o que a gente regula no contrato de concessão, todas as possibilidades de exploração de serviços e as limitações também de uso e de exploração dessa área. é importante também trazer esse esclarecimento de que a conservação ambiental de todas as nossas unidades de conservação, ela é uma premissa básica da nossa atuação e de qualquer contrato de concessão. Antes de iniciar qualquer estudo sobre possibilidades de uma concessão, avalia-se quais são as áreas passíveis para receber esses investimentos, o que dispõe o plano de manejo do parque, que traz todo um zoneamento da área, indicando quais são as áreas de infraestruturas, quais são as áreas que têm que manter preservadas, as áreas que têm que ser recuperadas, e o Estado mantém as atribuições de garantir essa conservação ambiental ao longo do tempo. Então, todas as atividades ligadas à gestão ambiental do território, isso está intrinsecamente ligado à nossa missão institucional. prevenção e combate a incêndios, educação ambiental, atendimento a pesquisas científicas, fomento, recuperação de áreas, manejo de espécies exóticas, que é uma situação que demanda um grande trabalho lá na APA Parque, são atribuições que estão diretamente ligadas à nossa missão enquanto órgão ambiental. Por outro lado, a prestação de serviços ao usuário, serviços de alimentação, serviços de comércio, atendimentos, e isso está mais ligado à finalidade privada, de fato, e a gente não consegue executar, e por isso, muitas vezes, as unidades ficam sem essas prestações de forma adequada. Então, o Estado, além de manter as atribuições de conservação ambiental, ele aprova qualquer atividade de lazer, serviços e obras a serem executadas pelo parceiro privado, durante todo o processo. Não tem nada que possa ser feito que não passe antes por uma análise e uma aprovação do órgão ambiental, que vai se pautar pelo plano de manejo, que vai ouvir o conselho consultivo existente na unidade, composto ali por membros da sociedade do entorno. Além disso, a gente incorpora também, como atribuição, o monitoramento e a fiscalização do desempenho e das regras desse contrato. Então, é designada uma comissão de servidores para compor e para fazer a fiscalização de todas as regras de contrato ao longo do período. Enquanto isso, o parceiro privado assume ali o compromisso de prestar melhores serviços aos usuários, de executar novos investimentos, alguns entram como obrigação contratual, alguns a curto prazo, outros a longo prazo, executar todas as reformas e dar manutenções e fazer reinvestimentos ao longo de toda a vigência do contrato. assume o compromisso por meio de cláusulas contratuais também, de respeitar todas as normas ambientais e todas as normas de uso e compartilha as receitas que ele obtém com o órgão concedente, no caso, o Estado, e também por meio de um recurso para o próprio parque, para projetos ambientais e sociais do próprio parque, como vocês vão ver adiante, que é o que a gente chama de macrotemas. Bom, a APA Parque Fernão Dias, só uma contextualização geral, ela é uma área que está registrada em nome do IEF, mas ela foi criada enquanto unidade de conservação somente a partir de 2016. Apesar do parque Fernão Dias existir e ter sido inaugurado na década de 80, é em 2016 que a área se torna uma unidade de conservação e, portanto, passa a ser gerida como uma área importante para a preservação ambiental no âmbito do Estado. E, como eu já mencionei, abrange dois municípios, sendo a maior parte dele o município de Betim. E tem um plano de manejo, que é esse documento que dá todas as diretrizes de uso, que foi aprovado em 2023, após um estudo e oficinas participativas também, em que, acredito que alguns de vocês tenham tido a oportunidade de participar. Essa unidade, como foi mencionado, ela possui um termo de cooperação com o município de Contagem firmado em 2019. E, desde então, a gente já discutia, no âmbito das cláusulas desse termo, a colaboração para a formação de estratégias com o objetivo de viabilizar essa parceria com a iniciativa privada, modelos de parceria para a gestão da APA Parque Fernão Dias. Dentre outros objetivos, são esforços conjuntos. Então, tanto o município de Contagem, o município de Contagem tem sido um grande parceiro na melhoria da infraestrutura, e o Estado de Minas, também, por meio do IEF, da Secretaria de Meio Ambiente, viabilizou, também, significativos investimentos para a unidade de conservação durante esse período. Bom, qual que é a situação atual da APA Parque Fernão Dias? A gente percebe que a gente vê ali um fluxo, uma unidade viva, que teve um grande crescimento da visitação, que nos alegra muito, que vem realizando ali melhorias, mas ainda há uma necessidade grande de melhorias das infraestruturas e dos serviços prestados. Principalmente, também, se considerarmos acessibilidade, segurança, ainda há uma subutilização do espaço, e tem uma dificuldade na operação e ampliação dessas opções. Para desenvolver o projeto, a gente segue algumas premissas que são muito importantes para nós. Então, desde o início, esse parque, ele tem uma característica muito peculiar em relação às demais unidades de conservação do Estado. A gente trata ela como um parque ambiental urbano. Então, de fato, os parques em geral, no IEF, mesmo sob a gestão do Estado ou do órgão federal, no caso dos parques nacionais, onde tem serviços, controles de acesso, há uma cobrança de uma taxa de ingresso para esses parques, mas sempre pautado também por uma política de isenção da comunidade do entorno. No caso da APA Parque Fernão Dias, é muito importante ficar claro que ela é tratada como um parque ambiental urbano. E parques ambientais urbanos, que também são concessionados, muitas vezes, por municípios, eles têm gratuidade no acesso para toda a população. Então, essa é uma premissa do processo. A gente vem apresentando em todas as reuniões as cláusulas que abrangem, que demonstram como essa gratuidade está disposta. E essa é uma tranquilidade que eu queria trazer para vocês. Não há cobrança no ingresso, diferente dos demais parques. Sim, Ibitipoca tem cobrança, mas parques urbanos, que eu posso dar aqui exemplos. Essa semana passada, no início da semana, teve uma listação de uma concessão de parques urbanos do município de Recife, com isenção de ingressos, também, sem cobrança. Os parques de São Paulo já foram concessionados, também não prevê isenção de ingressos. Parque do Birapuera, que é muito famoso, e outras sete unidades municipais. Então, é comum também que parques urbanos sejam concessionados com essa previsão de obrigação contratual de manter o acesso gratuito a toda a população. Então, esse projeto teve isso desde a sua concepção inicial como premissa, manter essa gratuidade no acesso à população. Além disso, respeito às normas ambientais dispostas ali no plano de manejo, e uma organização das atividades de lazer, sempre com foco na sustentabilidade e na acessibilidade. Além da ampla participação. Ao longo de todo o processo, a gente vem discutindo com o Poder Público Municipal, com o Conselho Construtivo da Unidade, e agora, de forma mais abrangente, por meio de diversas reuniões que têm sido realizadas com a população local. Então, aqui, para vocês... Esse é um retrato da... É um recorte das cláusulas contrituais que estão lá no anexo 2 do contrato, que chama Caderno de Encargos e Engenharia, que deixa lá bem explícito, na cláusula 13.8.1, que o acesso ao parque, incluindo todas as suas estruturas e instalações, será gratuito aos usuários, sendo vedada a cobrança de quaisquer tarifas. Isso se expande também para as instalações e quadras esportivas, velódromos, pistas de bicicross, as trilhas. Todos esses acessos permanecem gratuito. O que eles podem explorar? Eles podem explorar aluguéis de equipamentos esportivos, se assim for desejado... Aluguéis de... Estou dizendo de bola, de raquete, da bicicleta, se assim for desejado pelo usuário. Não é uma obrigação. Todos podem entrar com seus equipamentos. Ele pode explorar o serviço de alimentação, se assim for desejado, ser adquirido em uma lanchonete do parque. Ele pode levar a sua alimentação também. Mas você vai ter opções de serviços. E esses parques urbanos, em geral, se viabilizam comercialmente, para um interesse privado, muito voltado à possibilidade de patrocínios, patrocínios de infraestruturas, vinculação a marcas, campanhas e eventos. Mas há, sim, previsão de manutenção de eventos gratuitos e há restrições para a possibilidade de eventos cobrados. Assim como os eventos esportivos, que hoje já acontecem. Muitas vezes, o produtor do evento pode ter um custo ali, já tem um orçamento para o espaço, ou mesmo a pessoa que faz a inscrição para uma competição esportiva, ela paga uma taxa de ingresso. Então, é nesse cenário que os eventos se viabilizam. E há ainda, dentro de toda essa discussão que já foi feita nas últimas reuniões, já foram identificadas necessidades de ajustes e de deixar essas preocupações de forma melhor ainda. mais claras ainda em relação à manutenção dos eventos gratuitos e à manutenção de todos esses serviços que já são oferecidos. Então, a ideia é que o concessionário faça as intervenções obrigatórias, os reinvestimentos em atrativos, serviços, urbanização e paisagismo, e ele possa buscar um retorno econômico por meio de outras atividades, principalmente as que hoje não existem, que não acontecem, e de forma opcional aos frequentadores do parque. Dentro das principais responsabilidades e obrigações do parceiro privado, a gente destaca de uma forma bem geral a execução das intervenções obrigatórias, atrativos, serviços, urbanização, paisagismo, garantia da segurança com rondas de 24 horas e monitoramentos por circuito fechado televisivo, acessibilidade em todas as estruturas, uma comunicação, identidade visual, sinalização e conectividade Wi-Fi também gratuita aos usuários, uma gestão de resíduos sólidos adequada, limpeza e manutenção de áreas verdes, oferta de serviços de alimentação, comércio, garantia ali um controle de acesso, um atendimento, uma recepção, a gestão dos estacionamentos, das atividades esportivas e de lazer. Ele ainda arca com os tributos incidentes sobre suas atividades, então gera aí um retorno por meio de impostos aos municípios e é obrigado a adotar mecanismos de ouvidoria, integridade e medidas de controle ambiental. Como eu mencionei, parte das receitas da concessionária, elas são revertidas no que a gente chama de encargos acessórios, que são os macrotemas. 3% de toda a receita da concessionária é aplicada em benefícios sociais e ambientais no local. Isso a partir do segundo ano da concessão, ele reserva 3% de toda a receita e isso em uma conta específica para ser aplicada em projetos em diversos macrotemas pré-definidos, que não são obrigações contratuais. Então tem ali melhoria na estruturação, manutenção e operação cotidiana da UC. Isso não é aquilo que ele já é obrigado a fazer no atendimento do uso público. Entra como alguma melhoria na estrutura, por exemplo, de combate a incêndio, que não é uma atribuição que ele assume, algo que vai contribuir para a conservação do parque, que vai além das obrigações contratuais dispostas. Então, realizações de ações comunitárias, ações sociais, apoio a projetos locais de caráter social e ambiental, apoio à capacitação, ao treinamento de comunidades do entorno, ações de interpretação ambiental, educação, promoção de projetos de integração em torno. Então, é um mecanismo que a gente utiliza, que é mais recente, que foi, que vem sendo adaptado aí de contratos a nível federal e tem tido bastante sucesso. Acaba. Eu vou até passar aqui bem rapidamente algumas ilustrações, são imagens referenciais do projeto. A concessionária, a eventual concessionária, ela teria que desenvolver esses projetos e submeter para uma aprovação, mas aqui tem algumas imagens. Esse é um núcleo de contagem, que já existem ali diversas intervenções, todas essas quadras já existem, os galpões já existem, mas nem todas estão em condições de uso. Então, ali tem quais são as intervenções que ele vai ter que reformar e adaptar, e isso está bem descrito lá no caderno de encargos e engenharia. Os projetos, eles vão ser pré-aprovados, tem estruturas de curto, médio e longo prazo, tem algumas que são obrigatórias e algumas opcionais. Então, ainda no núcleo de contagem, é prevista ali a reforma da portaria, um novo centro, um centro de visitantes, onde hoje funciona a sede, módulos de sanitários, vestiários e alimentos e bebidas, a reforma do velódromo, a recuperação da pista do velódromo, incluindo arquibancada, acercamento e redimensionamento do túnel, iluminação noturna, a pista de biciclós, também com adaptação reconstruída com parâmetros olímpicos e regras da Confederação Brasileira de Ciclismo, para atrair competições a nível nacional e, quem sabe, internacional, e aí outras imagens referenciais, com possibilidades de reabilitação das quadras e urbanização. E aqui, no núcleo de Betim, essas intervenções, hoje, também têm quadras que estão desativadas, vestiários que estão em ruínas, e também há uma intenção de reabrir, de abrir um novo acesso para o núcleo de Betim e viabilizar todas as melhorias previstas, com reforma das quadras, com inclusão de vestiário, inclusão de uma pista de skate, patins e BMX, áreas de estacionamento, para atender também a população de Betim, que hoje não tem acesso por esse lado do município, nessa área do parque, que, pelo plano de manejo, é uma área de infraestrutura, porque todas essas áreas de infraestrutura já são áreas bem antropizadas. No passado, eram infraestruturas que hoje se encontram em ruínas. E aí, mais uma vez, algumas imagens referenciais. Bom, eu vou passar rapidinho para ter oportunidade para vocês terem mais tempo de discutir, e depois, se for o caso, voltamos em algum slide para esclarecer alguma dúvida. Mas há a intenção, o projeto é desenvolvido por meio de uma modelagem econômico-financeira, que também está lá disponibilizada no site do IEF, e tem alguns estudos ali de possibilidades de geração de empregos diretos e indiretos, em torno de 625, novos empregos diretos e indiretos, geração de impostos, em torno de 3,4 milhões em impostos ao longo do processo, em revitalização das áreas verdes, ampliação de opções da prática de esportes, ganhos de segurança na região, e espera-se uma contribuição para o reposicionamento do parque como um dos principais pontos de cultura, esporte e lazer da região metropolitana de Belo Horizonte. E, por fim, deixando aí o site do IEF, se vocês entrarem no site, tem um bannerzinho que está lá, que dá acesso direto a todos os documentos, minuta digital, de contrata, ao modelo econômico financeiro, para melhor conhecimento, e, como eu mencionei, o processo de consulta pública aberto até meados de agosto para receber qualquer tipo de contribuição e de melhoria daquilo que está previsto hoje. Lembrando, gente, que esse é um projeto e que a gente ainda enfrenta um grande desafio pela frente, que é o desafio de todos os projetos de concessão de parques no Estado. Ainda é algo, assim, tem crescido muito no Brasil, mas ainda é novo. E o nosso maior desafio hoje, caso esse projeto seja continuado, é a atração de um investidor interessado, de um investidor que acredite no potencial desse parque e nas possibilidades de, a longo prazo, ter um retorno financeiro, porque é uma empresa, sim, e, para se sustentar, precisa considerar que todo esse investimento que vai ser feito de alguma forma retorne também para a empresa, mas retorne ainda mais em benefício para a sociedade. Então, esse é um grande desafio pela frente e eu agradeço a oportunidade e fico aqui à disposição para outros esclarecimentos. Está certo. Obrigada, Cecília. Eu tenho uma série de perguntas, mas antes eu queria passar a palavra para a companheira Wanderleia Reis, ativista da Frente Popular de Contágio. Obrigada. Boa tarde. Quero saudar a mesa na pessoa da deputada Bela Gonçalves, que acolheu o nosso pedido, acolheu a nossa demanda, e saudar também todos os movimentos sociais aqui presentes e que, como nós, traz aí essa grande preocupação com o que se chama de concessão do Parque Nedapa Fernão Dias. Todas as vezes que eu vejo essa apresentação, fica aquele sentimento de que não vai ter empresa querendo, porque a ideia que se passa o tempo inteiro é que por trás não está um projeto capitalista de um capitalismo ambiental. Por trás passa-se sempre a ideia de que o que está posto ali é melhor para a população do entorno, é melhor para a cidade, mas nós sabemos que nas concessões existe uma disputa, inclusive, que quem leva não é a empresa que oferta a melhor maneira de se cuidar do parque concedido. Na verdade, é quem oferta o maior valor, é essa empresa que é selecionada, e não pela qualidade. Então, é importante a gente destacar isso. Nós estamos, ultimamente, muito preocupados, viu, deputada, com o posicionamento de Betim, a ausência de Betim nesse debate, nessa questão que é tão fundamental para todos nós. A gente sabe que a cidade de Contagem não tem interesse nenhum na concessão, como já foi falado aqui, como foi falado na audiência lá na PUC, Contagem, pela própria secretária de Meio Ambiente, a prefeita Marília Campos também já se posicionou, e nós, que estamos nos movimentos sociais, todos os movimentos aqui, estamos nessa luta junto com a vereadora Moara Saboia, procurando a população, fazendo debate com a população, nós sabemos que a população de Contagem não tem interesse nessa concessão. Então, a gente fica muito preocupado com a ausência do município de Betim. Eu quero destacar uma questão que foi falada logo no início com relação à consulta pública. Infelizmente, a consulta pública é sempre feita em espaços e horários privilegiados de poder. Geralmente, a consulta pública é feita nas universidades, geralmente, ela é feita durante o dia, quando os trabalhadores daquele entorno não estão lá para participar. Então, a gente fica muito preocupado mesmo, porque as consultas públicas desse tipo, elas deveriam ser feitas no território, nos horários que as pessoas que frequentam aquele parque têm para poder debater. Então, isso, para nós, causa uma grande preocupação por entender que a consulta não vai ter a resposta que é a resposta que os movimentos sociais têm tido da população, porque a gente tem esse cuidado de estar nos lugares, nos momentos, no horário que as pessoas estão presentes. Preocupa-nos também o fato dessa questão de querer atrair cada vez mais pessoas. O grande objetivo dos parques naturais, sejam eles urbanos ou não, é a conservação daquele espaço, é a conservação da biodiversidade, é a conservação das matas, é a conservação das águas. Então, a estrutura que nós temos hoje no Parque Fernão Dias, que Contagem tem conservado muito bem, é uma estrutura que atende a população e a demanda de Contagem, inclusive da região metropolitana. Então, quando nós falamos que as concessões têm sido comuns no nosso Estado, no nosso país, nós não vemos isso com bons olhos, nós vemos que os parques naturais existem para preservar aquele ambiente. E a cada metro de estrutura que é construído é um metro de estrutura de preservação que nós abrimos a mão deles. Então, é importante, no momento dos nossos debates, nós pontuarmos essa questão. Preocupa-nos também a questão da concessão em outros parques aqui do Estado, de modo especial, Peter Lund, nós sabemos que os pesquisadores que há dez anos fizeram um trabalho não foram consultados no momento dessa concessão, lá no Sumidouro. Isso aí também é público, em qualquer local de divulgação do momento da concessão também. as pessoas que, os pesquisadores responsáveis pela estruturação do local, o que poderia ou não, eles não foram consultados. E também, quando nós falamos de concessão não é privatização, nós abrimos mão de um conceito subjetivo, porque nós falamos que a transferência de propriedade, a privatização, é a transferência de propriedade, mas na concessão existe sim uma transferência de propriedade que é subjetiva, porque a população que menos tem privilégio nessa sociedade, que está colocada na condição de subalternidade e que tem possibilidade de estar acessando os nossos parques, são as que menos vão ter possibilidades no momento em que empresas privadas assumem o equipamento. E aí nós podemos dar um exemplo bem próximo do nosso aqui, que é o Parque Municipal de Belo Horizonte, que você pode entrar a hora que você quiser, mas com seus filhos você não brinca se você não tiver dinheiro para pagar. E se você não tiver dinheiro, você não compra nem a pipoca que é vendida lá. Você pode levar alimento? Você pode levar alimento, mas a estrutura que está posta ali para uma criança de dois, três, quatro anos, de dez, doze anos, que vê com o olhar de criança e quer determinado alimento ou que quer utilizar determinado brinquedo, para boa parte da classe trabalhadora, aquilo ali não garante o acesso total ao equipamento. Então, nós temos que pensar também que o Parque Fernão Dias, para nós hoje, ele é um dos pulmões verdes da região metropolitana de Belo Horizonte. é o pulmão verde de contagem, mas que atinge toda a região metropolitana de Belo Horizonte. E isso é muito sério no momento em que nós vivemos a crise climática, a crise ambiental, um momento em que nós vemos as nossas serras sendo destruídas pela mineração, no momento em que nós vemos a falta de cuidado que o Estado, o governo do Estado, principalmente na pessoa do governador Romeu Zema, não tem um pingo de cuidado com relação a essa questão ambiental aqui no nosso Estado. Então, nós temos que ter muito cuidado a partir disso também. Por fim, vou ver o meu horário para concluir, tudo o que foi falado aqui com relação ao que o Parque vai trazer para nós depois da privatização de alguns espaços e equipamentos, o município de Contagem já está organizando, junto com a prefeita, junto com as emendas parlamentares que têm chegado na cidade. Então, é tudo muito belo, mas, por outro lado, nós já estamos aí com isso tudo muito bem pensado, muito bem estruturado na cidade. Então, é um pouco sobre isso, é dizer também que o maior tesouro do parque é o que ele preserva e esse olhar, nós não acreditamos que empresas que vêm com a visão muito mais do capitalismo ambiental vão ter com relação a ele. é sobre isso. Muito obrigada pela escuta, pessoal. Obrigada, Wanderleia. Eu vou... Acho que as questões que você colocou são extremamente pertinentes. E eu queria adicionar algumas aqui também, perguntas à Cecília. Mas eu estou elencando várias delas a partir das falas de vocês para aguardar algum momento aqui para poder fazer essas manifestações. Então, antes disso, eu gostaria de escutar o município de Contagem, escutar o senhor Geraldo, Vitor de Abreu, subsecretário de Controle Ambiental, sobre a posição de contagem em relação a toda essa situação. Boa tarde, deputada Bela Gonçalves, vereadora Mora Saboia, na figura da Cristina. Eu saúdo aqui os ambientalistas presentes. Cristina, que é uma amiga e ambientalista militante lá em defesa da Vase das Flores. O município de Contagem, onde está localizada a parte mais visitada do Parque Fernão Dias, a outra porção está no município de Betim, nós estamos falando de uma área de 98 hectares. É uma APA, Fernão Dias, ela foi criada em 2016 por uma lei estadual que foi originária aqui dessa casa de um PL de proposição da ex-deputada Marília Campos, hoje prefeita de Contagem. Então, a prefeita tem uma relação com esse parque, muito estreita e de muito carinho. Quando nós assumimos a gestão, o parque encontrava-se em uma situação muito difícil, apesar do esforço, e a gente precisa ressaltar isso, dos servidores do IEF. A gente precisa reconhecer que eles também são guardiões daquele parque e se dedicam muito à sua conservação. Mas as condições materiais objetivas não estavam postas para que o parque tivesse plena condição de funcionamento. Então, nós fizemos um acordo com o governo do Estado para que a gestão pudesse ser municipalizada e nós, então, fazermos intervenções investimentos para que o parque pudesse ser reaberto à população. E assim foi feito um rol de investimentos bastante expressivo, expressivo no sentido de um município que tem o seu orçamento limitado, mas um investimento que proporcionou a revitalização de equipamentos que tinham dentro do parque para que ele pudesse ser reaberto à população. É claro que a gente ainda precisa de muito mais do que já foi investido, mas quem visita e conhece o parque sabe que hoje ele tem plenas condições de receber a população contagiosa e de toda a região metropolitana. Nós temos visitações, inclusive, de fora do anel metropolitano, de outros estados, de outros países. Temos promovido eventos internos que mobilizam um grande contingente de pessoas que acessam o parque também e, nesse sentido, nós, quando soubemos do programa de concessão, a nossa prefeita, no dia 17 de julho, 17 de junho, mês passado, encaminhou um ofício à secretária estadual do meio ambiente, Marília Carvalho de Mello, onde ela relata essa relação construída a partir do acordo de gestão de 2021 e que, várias das questões que, inclusive, estão na modelagem da concessão, o município já havia iniciado por meio desse convênio de gestão e que, nesse sentido, ela manifestava o interesse do município em receber a gestão do parque, a gestão plena, para que nós possamos continuar fazendo as melhorias no parque, para que ele sirva à população de contagem e da região metropolitana, a todos que lá visitam, de forma plena e que as pessoas possam ali ter esse contato com uma área muito bonita, de muito valor ambiental, nós temos uma fauna e uma flora muito expressiva no parque e as pessoas têm, então, cada vez mais, e isso é demonstrado na própria ampliação da visitação que nós temos tido ano a ano, das pessoas quererem participar desse processo, desse ambiente que é o parque. Então, nós solicitamos ao Estado que nos fizesse essa concessão e nós esperamos que isso possa avançar, que a secretária Marília possa chamar a nossa prefeita para que, quem sabe, a gente não chegue a um acordo e, ao invés de passar a concessão a um terceiro privado, nós possamos fazer isso entre os entes Estado e município. Nesse sentido, nós deixamos aqui reiterada essa proposta da nossa prefeita, Marília Campos. Maravilha. Muito obrigada, Geraldo. Então, aqui o município de Contagem, que já tem feito investimentos no parque, está colocando a sua posição de que se mantenha um termo de cooperação com a prefeitura para a gestão desse parque. Isso é extremamente importante. Muito obrigada pela sua fala. Para eu não encher você de todas as perguntas de uma vez, Cecília, eu vou fazer algumas, passar para o pessoal, depois a gente retorna. Eu queria perguntar, fazer uma pergunta primeiro, porque eu pedi a nossa assessoria técnica aqui da Assembleia para identificar qual marco legal, qual lei estadual estabelece as obrigatoriedades ou o rito para a concessão de parques estaduais. E parece que não existe uma lei estadual sobre isso. O que existem são disposições infralegais. Eu queria que você as mencionasse, por favor. Bom, a gente tem o decreto estadual que dispõe sobre as concessões. Eu não vou saber o número de cabeça, mas eu vou consultar aqui e já compartilho com vocês. e as concessões elas são regidas também por lei federal. Então, tem todo um regramento legal, inclusive, todo esse arcabouço legal, ele é disposto na própria minuta do contrato ali, nas cláusulas iniciais do contrato de concessão. Vou pedir o Dani para olhar ali, me passar, que eu já coloco aqui expressamente para todos. Lei federal. Desculpa, deputada. Pode falar. É baseada na lei federal 8987 de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no artigo 175 da Constituição Federal. Está certo. Essa é uma delas e tem o decreto também. Está certo. Se conseguirem o número do decreto, eu agradeceria muito. mas coloco assim que talvez um dos trabalhos aqui da Assembleia Legislativa, e coloco para os movimentos meu mandato à disposição, é que a gente pudesse pensar em algum regramento que fosse debatido com a sociedade e descrito em lei para que a gente pudesse ver a forma como a concessão dos parques estaduais acontece. Porque, na minha opinião, se já existe uma gestão compartilhada com o município, o município deveria ter uma consulta vinculante sobre a privatização à concessão desse parque. Deveria ser o primeiro consultado. Essas e outras coisas são alguns apontamentos que eu queria fazer. E aí, sobre o rito, eu pergunto, Cecília, ao IEF, primeiro, se foi feito algum tipo de consulta aos municípios, se eles têm que apresentar algum tipo de termo de ciência, anuência, qual foi a relação com os municípios para se determinar essa concessão? Então, com o município de contagem, a gente tem uma relação mais próxima por meio do acordo de cooperação firmado desde 2019 e, dentro das próprias cláusulas do acordo, já previa o interesse no estudo da concessão. Então, ao longo de todo esse processo, a gente vem conversando com o município, existe a gestão, a gente está aqui hoje também na mesa com a presença do Marcos Vinícius, que é o analista ambiental e gerente por parte do Estado, da unidade, e o município tem uma gestão também local, é o Rafael, não é isso, Marcos, que representa o município na gestão municipal da APA Parque, e todo o trabalho, mesmo da construção dos movimentos, foi amplamente debatido, os documentos foram previamente disponibilizados ao município, para análise, para as considerações, eles participaram de diversas reuniões ao longo de todo o processo. Com o município, eu acho importante também, foi falado em relação aos horários das reuniões, o IEF sempre se manteve muito aberto ao diálogo com os municípios, com ambos os municípios, no momento da elaboração da consulta pública e da definição de quais seriam as oportunidades de reuniões, a gente se colocou à disposição do município de Betim também, para uma reunião prévia, no entanto, eles entenderam que não era necessário, mas participaram da reunião que foi realizada no município de Betim, no horário indicado por eles, no local sugerido também por eles. Então, todas as datas, tanto das reuniões prévias quanto da audiência, porque a gente, por experiência, por aprendizado, nós entendemos a importância dessa ampla participação e que, muitas vezes, um único horário não atende todas as expectativas do projeto e da sociedade. Então, foram feitas várias reuniões prévias e isso foi discutido com o Conselho do Parque, que é composto por representantes não só do poder público, mas da sociedade civil também envolvida. Então, em reunião com o Conselho, nós informamos do processo da abertura da consulta pública, porque eles também participaram dessa construção, dessa ideia, e definimos, juntamente com eles, quais seriam as datas, os locais em que a gente pudesse realizar esses eventos. Então, por orientação do Conselho, as datas e os horários foram definidos e, a fim de abranger ainda um público maior, a audiência foi também transmitida no YouTube, podendo ter participação ao vivo também de quem não pudesse estar presente. Então, sempre houve essa preocupação de envolvimento não só do município, mas de toda a sociedade ali diretamente envolvida. Certo. Então, não houve uma anuência formal dos municípios, mas vocês têm uma série de atas de reuniões que comprovam que houve a tentativa de conversa com os municípios e envolvimento da população local. Eu me dei o trabalho aqui de entrar nas redes do governo de Minas e do IEF para poder ver se a consulta pública havia sido divulgada. E, pelo que eu vi, ela foi publicada no DOM, mas eu queria saber quais os mecanismos foram utilizados para divulgar de forma ampla para a população essa consulta pública. Saiu no site do IEF, em notas, foi encaminhado para a mídia por meio da nossa assessoria de comunicação. Foi amplamente divulgada para todo o mailing do parque, de contatos também, de pessoas vinculadas, associações, representantes ali do município. Foi divulgado pelo... A gente tem um importante parceiro nesse processo, que é o Instituto Semeia, que é uma ONG de São Paulo, que também auxilia nessa divulgação, manda para um mailing que saiu em mídias nacionais. Foi divulgado nos LinkedIn do Investe Minas, redes sociais, também Instagram do Investe Minas. Do Ministério do Turismo também tem um projeto que divulga iniciativas nesse sentido, foi amplamente divulgado. Então, fizemos todos os esforços por meio da nossa assessoria de comunicação, com matérias no site, encaminhadas para a mídia, fizemos entrevistas, gravação de vídeo, agência Minas. Certo. Eu vou pedir para que seja formulado um pedido de informação para que seja dado de forma mais detalhada qual foi essa comunicação com a sociedade feita. Então, a assessoria aqui pode preparar isso para a gente. Agora, em relação à consulta, à população também. A gente sabe que foram feitas duas audiências, se eu não me engano, uma em contagem, uma em Betim, correto? uma só audiência. Então, foi feita uma, eu queria saber sobre as formas de consulta, como que se dá essa consulta à população? Vamos lá. Então, como eu mencionei, para cada projeto, a gente leva em conta as peculiaridades e as características do local, da região. Então, esse processo, ele foi construído de forma conjunta com o Conselho, previamente à publicação, nós definimos quantas audiências seriam necessárias e quantas reuniões de esclarecimento, porque a gente acha muito importante, antes mesmo de chegar na audiência, por ser um evento mais formal, a gente dá a oportunidade de um amplo debate, sem horário, sem tempo de fala, de um debate mais amplo em horários diversos. Então, a gente marcou uma reunião por indicação do próprio Conselho, o que foi recomendado para nós foi a realização de uma reunião no município de Contagem, prévia, uma reunião no município de Betim, prévia, e a audiência que optou-se por acontecer no município de Contagem, por ter esse maior interesse, maior envolvimento mesmo, mas sendo transmitida virtualmente. Além disso, tivemos também uma reunião prévia junto ao Poder Público Municipal, de Contagem, e ofertamos também essa possibilidade para o Poder Público Municipal de Betim, bem como para a Câmara de Vereadores Locais, também foi ofertada toda a nossa disponibilidade e segue disponível. Como eu mencionei, a gente adiou esse prazo, e, havendo necessidades de novas discussões e de novas apresentações, estamos aqui disponíveis para agendamento de quantas reuniões forem necessárias. Está certo. A consulta aconteceu por audiência pública, depois eu acho que cada um dos participantes pode contar também como foi esse processo. Eu pergunto também, porque eu me dei o trabalho de tentar achar aqui no Google o link da consulta. Confesso que eu achei muito pouco intuitivo o site do IEF. Eu tive que entrar em uma, duas, três, quatro abas até que eu achasse o formulário, o formulário específico da consulta. E aí, no formulário específico da consulta, não está ali uma pergunta básica para a população, que é, você concorda com a concessão do Parque, Fernão Dias? Toda a publicidade, que é a única que eu achei que foi do Investe Minas, inclusive, ela parece mais uma publicidade sobre a concessão do que uma consulta à população sobre a concessão. E aí eu queria entender qual é o caráter dessa consulta. Se a população decidir que prefere uma gestão pública do Parque, feita em parceria com o município, essa possibilidade existe? Essa possibilidade está aberta à população? Essa consulta, ela é vinculante ou é simplesmente uma consulta protocolar? O pedido do município, ele foi recebido pelo IEF, ele encontra-se em análise pela diretoria geral da instituição, e ele vai ser decidido pensando ali na melhor decisão para a população juntamente com a prefeita. Então, há previsão de uma agenda em breve, contudo, a gente precisa avaliar no âmbito da unidade de conservação como um todo. Precisamos implementar a APA Parque Fernão Dias 100% da APA, e não pensando somente nos 10% da área que abrange o município de contagem. Mas há sim essa abertura, esse pedido encontra-se em análise e vai ser decidido ali juntamente pela diretoria geral. Não, certo, mas eu perguntei sobre a população, porque está aberta uma consulta à população. Sim. Na consulta à população não é feita a pergunta. Você concorda com a concessão do Parque Fernão Dias? Essa pergunta não está, porque eu já entrei aqui e não estava prevista. Eu pergunto para vocês, se a população se manifestar majoritariamente contra a concessão, essa posição da população é vinculante ou essa é simplesmente uma consulta protocolar? Então, a equipe faz um relatório da consulta, um relatório onde todas as perguntas, e aí é importante ficar claro que, para além dos formulários, que em todas as reuniões a gente disponibilizou, inclusive estava aqui na minha apresentação, o código de barra para acesso direto ao formulário, a gente demonstrou no site do IEF o caminho para chegar, porque realmente os sites dos órgãos públicos em geral, eles são mais, tem um certo engessamento, mas a gente colocou um banner na página principal, mostramos em todas as reuniões como acessar as informações e também disponibilizamos formulários impressos para a manifestação impressa naquele momento. Então, todas as manifestações recebidas, sejam virtualmente, por meio do formulário, ou seja nos formulários que foram disponibilizados impressos e também foram comunicados à população que poderiam ser tratados também diretamente, em loco, com o próprio gerente, da unidade de conservação, todas essas questões são colocadas em um relatório final, indicando tudo o que foi questionado e aí não é uma consulta sobre se quer ou não fazer. Temos esse projeto, quais são as dúvidas, os pedidos de esclarecimento, quais são as considerações, os receios, as propostas de melhorias, então ela é uma consulta aberta. Isso gera um relatório final, esse relatório também é publicado no site, esse relatório é encaminhado para os dirigentes máximos para tomada de decisão, entendendo ali os receios, os anseios da população. Podem ser propostas melhorias no projeto, podem ser revistos o projeto, aí é uma decisão que já não cabe à área técnica, mas é importante deixar claro que é uma consulta que, de fato, aponta, de forma formal, os registros, do interesse da população. E a própria prefeita já manifestou formalmente e isso encontra-se em análise. Certo, Cecília. Então, pelo que eu entendi, gente, a consulta e a participação popular que está sendo feita, ela é uma consulta, mas a decisão sobre a manutenção ou não da concessão cabe ao governo de Minas Gerais, cabe, nesse momento, a secretária Marília. Mesmo não sendo do interesse da população ou da prefeita, pode ser que esse processo seja mantido. Eu tendo a achar que isso viola processos de participação popular. Essas são as minhas primeiras perguntas. Vou passar agora para os próximos convidados e depois a gente vai entrando em outras áreas desse debate. Está certo? Queria passar agora para a Cristina Maria Oliveira, ativista do movimento SOS Vargem das Flores. Boa tarde a todos e todas que estão aqui. A insistência da pergunta da Bela, da deputada, se a consulta para a Inglês V é porque a gente observa isso em várias consultas públicas que o governo faz, que o governo estadual faz. A gente viveu essa experiência, por exemplo, no Rodoanel, em relação ao Rodoanel. Na véspera da licitação da empresa concessionária, nós tivemos acesso, todo mundo teve acesso a uma matéria que já falava qual empresa que ia ganhar a licitação. A empresa italiana que ia ganhar e acabou ganhando. E era uma. Então, quando você, inclusive, fala da preocupação em arrumar um investidor, o que a gente tem visto é que aparece só um investidor, aparece uma empresa. E aí a gente não entende muito bem como que concorrência que é essa, já que o capitalismo fala que tem que ter concorrência. Então, é muito sério, viu, Bela? Acho que talvez aprofundar isso, porque, nas audiências da mineração, é basicamente isso que acontece o tempo todo. Bom, eu, meu nome é Cristina, como já disse, e eu moro na área rural de contagem. Então, eu moro dentro de um parque. Eu moro dentro de um parque. E é esse contato com as árvores que leva as pessoas a procurarem o Parque Fernão Dias. Vocês estão querendo criar uma necessidade, necessidade no parque, porque isso é próprio do capitalismo também, criar a necessidade, e para apresentar novos produtos, novas mercadorias, naquilo que já está sendo bem apresentado e uma boa aceitação da população. Então, as pessoas estão lá para realmente terem o contato com a natureza, terem o contato com as árvores. Eu vou bater nessa tecla, porque o plantio de árvores e o contato com as árvores nos ajuda na nossa saúde mental. Isso já está comprovado, porque resgata nos seres humanos a chamada biofilia, que é uma afinidade pela vida, uma afinidade pelo verde e pela vida. Então, estudos neurocientíficos demonstram que a presença de uma floresta ou parque numa cidade desencadeia reações químicas no cérebro que dão a sensação de bem-estar. Então, falar que o parque é sinônimo de felicidade, eu não estou falando qualquer coisa, eu não estou fazendo uma brincadeira, eu estou falando com seriedade, porque existem estudos para isso. E as famílias vão ao parque para interagir. É o momento de interação de pai com filho, de mãe com filho, de irmãos, o cachorro, é muito cachorro que eu observei nos dias que nós ficamos no parque denunciando essa mudança que está sendo pretendida. Então, o parque é o espaço para as pessoas correrem, deitarem na grama, ficarem na sombra. Uma brincadeira aqui seria colocar rede nas árvores. Você vai ver o sucesso que iriam fazer redes lá debaixo das árvores. Então, outro motivo para manter o parque e a importância do parque é o enfrentamento nas ondas de calor, no momento das ondas de calor. Esse mundo que desprezava as árvores, esse mundo acabou. Para se adaptar ao mundo novo, é necessário parar de desmatar e regenerar. Nós não podemos falar mais em reflorestamento, nós temos que falar em regeneração daquilo que foi destruído. Na Europa, em 2022, nós tivemos 70 mil vítimas das ondas de calor. O Brasil ainda não está contabilizando as mortes pelas ondas de calor. Quando a gente contabilizar, nós vamos ver também que calor mata. E este frescor que tem no parque, que é um ar-condicionado natural, ele se espalha pelo entorno. Então, por isso que o parque, nós precisamos de mais parques urbanos, públicos e gratuitos. Outro motivo é o fato de Contagem ser uma cidade pouco arborizada. Contagem, no ranking, dados de 2013, no ranking de 505.570 municípios, Contagem está na... 3.210 a colocação de Contagem. E, em Minas Gerais, das 853, nós estávamos em 367 nos dados de 2013. Então, as árvores, elas prestam um serviço sistêmico muito importante, porque ali funciona uma esponja. As enchentes ao redor, elas diminuem, porque ali está garantido a infiltração, a infiltração da água da chuva, porque todo o entorno do parque, ele é de asfalto ou de concreto, das edificações. Então, essa concessão, que eu falo concessão, privatização do parque, vai impedir o acesso dos mais pobres a todos os benefícios que eu citei anteriormente, e mais os atrativos que serão oferecidos. Eu não entendo por que tem essa insistência de trazer algo pago para o parque, onde você vai ter lá dentro pessoas que conseguem pagar e pessoas que não conseguem pagar, sendo que hoje é uma relação horizontal. Todo mundo utiliza o parque da mesma forma. E as pessoas que não conseguem pagar, mãe que não consegue pagar, fatalmente, ela vai parar de frequentar o parque, porque ela não vai querer ter que administrar tensionamento com criança que quer brincar num brinquedo legal que tem no parque, mas que custa. Ela não consegue pagar. então os mais pobres irão sim ter diminuído o seu acesso no parque. Então nós vamos ter lá dentro, vai ser escancarado a desigualdade social que tem na nossa sociedade. Pelas regras, a concessionária precisa ter um fluxo, hoje você não apresentou esse dado, mas na outra reunião você apresentou, de 60 mil visitantes ano. e na nossa frequência hoje, em dois anos de parque, nós tivemos 100 mil pessoas por ano. Então nós já temos, no próprio contrato de concessão, uma possibilidade de redução. E o que nós queremos é aumentar o número de pessoas que vão frequentar o parque. O maior dia, os maiores, os dias que têm mais pessoas é justamente quando tem os atrativos culturais. Eles é que mais chamam a população por meio do teatro, da música, os festivais que têm até 20 mil pessoas num único dia, atividades esportivas, festival de bicicleta, essas coisas. E eles são patrocinados pela prefeitura e pela iniciativa privada. Então, de certa forma, você já tem a participação da iniciativa privada dentro do parque, mas sob o controle da prefeitura. É a prefeitura que vai dizer ali, mas o IEF, eu acredito que tem essas reuniões, que vai dizer como que vai chamar um parceiro, uma empresa parceira, para patrocinar esse ou aquele evento. E tem uma das atividades que acontece hoje, que é o Diversão em Cena, que acontece de 15 em 15 dias, portanto, são dois por mês, vai dar 24 por ano. lá nas imagens que foram apresentadas na outra reunião, a concessionária terá que manter oito eventos anuais gratuitamente. Então, isso também vai contribuir para que menos pessoas acessem o parque. A concessionária vai ter que investir 12 milhões e 700 mil em 30 anos, o que dá em torno de 420 mil por ano. A prefeitura já investiu em um ano 1 milhão e 300 mil, então, em torno de 108 mil por mês. O que foi investido pela prefeitura até agora é cerca de quatro vezes o que está previsto para a concessionária investir durante o ano. Então, esses investimentos da manutenção, eles ainda permanecem sob responsabilidade do poder público. Se eles são do poder público, então, você já tem o dinheiro do público para manter a casa arrumada, mas a gestão do parque vai ser, a gestão de cobrança, de entretenimento, vai ser privada. Então, a prefeitura arruma a casa, mas é a empresa que utiliza a casa. Então, essa concessão fica parecendo que é um presente para a iniciativa privada. Finalmente, a prefeitura de contagem manifestou formalmente o interesse para continuar a gestão plena do parque, do parque Fernandias, em parceria com o governo estadual e a prefeitura de Betim. Eu acho, Geraldinho, que o desafio aqui vai ser trazer a prefeitura de Betim para essa possibilidade da gestão ser tripartite, porque, como lá no lado de Betim a gente vê que as estruturas estão comprometidas, e também Betim nem esteve aqui hoje, nem compareceu, então, acho que o desafio vai ser, sim, conversar com a prefeitura de Betim para que a concessão seja, a concessão de 30 anos seja com a prefeitura de contagem e com a prefeitura de Betim e não com uma iniciativa privada. Eu vim para essa audiência hoje na expectativa de que o parque Fernandias já tivesse sido retirado da lista, mas você informou que aumentou o prazo da consulta pública justamente porque deu um embrólio aí. Estava tudo certinho, mas o parque Fernandias é um tratamento diferenciado, mesmo. E a gente, assim, vamos lutar de todas as maneiras para impedir essa concessão, porque o parque que já está funcionando e é um parque que é bem aceito pela população, não tem nenhuma justificativa fazer uma concessão para você colocar o que vai ser pago para essa população que hoje usufrui gratuitamente do parque. Obrigada. Obrigada, Cristina. E vou passar agora para a vereadora Moara Saboia. Boa tarde a todos e todas, Valdira, Wesley, a professora... A professora quer se pedir antes? Pode? Pode. Um salve. e eu preciso sair. Nós temos um compromisso agora. Já havia conversado com a deputada, ouvi a fala da Moara lá em Contagem, na PUC, que foi muito potente. Eu acredito que vai trazer ainda mais argumentos para essa defesa que nós estamos aqui do nosso parque e da nossa APA. Obrigada, gente. Obrigada. Enfim, é o nosso terceiro encontro, deputada, com o governo do Estado. De fato, tivemos uma reunião em Contagem, uma audiência pública que foi em Contagem, e agora esse espaço. E no detalhamento do projeto, acho que, de fato, vou repetir de algumas coisas que foram ditas naquele momento na audiência. Quando nós olhamos o projeto, ele, de fato, aparentemente, é tão maravilhoso que nós não conseguimos acreditar que uma empresa privada vai se interessar por fazer praticamente uma doação aos municípios de Contagem, em Betim e ao Estado de Minas Gerais. Eu queria perguntar se algum dos parques que já foram concedidos mantém a exploração sem cobrança de entrada. E, para além disso, é isso, dizer que, da parte de Contagem, nós já temos o interesse da Prefeitura para que o parque seja mantido enquanto um parque público. Nós já temos uma estrutura de participação público-privada, várias dessas melhorias, para além do R$ 1,3 milhão que foi investida pela Prefeitura em cerca de um ano, dos mais de R$ 600 mil, não é, Geraldo? Não sei se é R$ 600 mil, R$ 800 mil que é gasto anualmente para a conservação do parque, também tem parcerias público-privada. Se hoje o parque... Quanto? R$ 800 mil anual para manutenção simples do parque, que é capina, limpeza, enfim, fora os investimentos que é construído com a Prefeitura de Contagem, nós já temos as parcerias público-privadas, que são dessa forma que nós temos que exenalmente o teatro para as crianças, é dessa forma que foi construída a arena, que hoje é utilizada para várias atividades, público, mas também privada. Nós já temos alguns investimentos futuros que, inclusive, estão em suspensão, como foi o caso do investimento que nós conseguimos com o deputado federal Reginaldo Lopes para a construção do velódromo do parque. Então, nós já temos essa proposta sendo construída na efetividade de ter o poder público municipal, o poder público estadual a partir do IEF e as parcerias público-privadas. A nossa preocupação, então, nós não estamos aqui nem em negação, dizendo que nós não queremos de jeito nenhum que o poder privado ajude na construção desse parque, mas, de fato, uma concessão de 30 anos prorrogável, aí se torna uma privatização, porque daqui a 30 anos qual é a condição desse parque e se prorroga por mais 30 anos, mais 30 vira 100 anos e nós vamos ter toda uma geração que não viu esse parque ser público. Sobre as perguntas que foram colocadas, principalmente sobre essa questão de se a população aprova ou não, como o governo do Estado não fez, a Frente Popular de Contagem em parceria com o nosso mandato fez essa pergunta e fez essa pergunta nos dias que o parque está aberto com a maior concentração de pessoas que é nos sinais de semana. Então, está sendo construída uma consulta popular à população de contagem, principalmente, para perguntar se ela gostaria que esse parque fosse concedido ou privatizado ou não. Nós não terminamos a consulta, enquanto estiver aberta a consulta estadual, a nossa também vai estar aberta, sem dúvida nenhuma, mas podemos dizer que 98% das respostas de uma avaliação prévia é que as pessoas não querem a concessão. E por que elas não querem a concessão? Porque elas já veem a efetividade da construção da forma que ele está sendo feito. O parque, deputada Bela, ficou oito anos fechado. Quase uma década esse parque ficou fechado. E, durante esses oito anos, não foi construída uma proposta de concessão para a reabertura do parque. Ele foi aberto em 2021, a partir desse diálogo entre a prefeitura e o estado de Minas Gerais. E, a partir dessa reabertura, é que nós tivemos esse aumento da visitação. No primeiro ano, foram 50 mil pessoas que visitaram aproximadamente. Nesse terceiro ano de abertura, que nós já chegamos nesses dados de 150. Não foi apresentado, porque foi passado rápido, que a concessão garante cerca de oito eventos anuais que podem ser gratuitos. Mas o que serão esses outros eventos? Cada evento pequeno, no caso de evento particular, menor, os eventos que a prefeitura faz ao levar o Contragem da Maturidade, ou o Festival Geek, ou os outros festivais esportivos, que o parque já se tornou referência de esporte de aventura, eles serão considerados esses eventos? Porque o parque, hoje, já tem muito mais. Como a própria Cristina colocou na última audiência, se nós considerarmos só os eventos teatrais, que ocorrem a cada 15 dias, em dois meses, oito eventos, já está dado e já não dá para construir mais nada. Enfim, mas eu acho que, acho que não, reforço essa pergunta que a deputada já fez, se essas audiências, se essas reuniões, se essas consultas vão ser consideradas, de fato, ou se essa decisão já está realmente encaminhada da concessão do parque. E, sem dúvida nenhuma, se nós temos uma prefeitura que se dispõe a receber essa concessão e cuidar desse parque, por que passá-lo para a iniciativa privada? E aí eu não vou repetir todas as questões que foram colocadas. Mas, por fim, dizer que, para além de tudo, o parque é uma APA, é um lugar de preservação do meio ambiente. E aí encontra, como já também coloquei no nosso último encontro, Cecília, a nossa maior preocupação é a preservação do meio ambiente da cidade de contagem, para além da preservação do parque. E aí eu dei o exemplo da deputada, da Embrapa, porque também, para além da concessão, qual é a condição do Estado de fiscalização dessa concessão? Porque a Embrapa não tinha autorização para minerar a Serra do Curral. E é isso que ela fez, é isso que ela está fazendo ultimamente e hoje com autorização judicial para isso. Mas não precisa ser nenhum técnico especialista em meio ambiente para ver uma foto do antes e depois. Então, assim, o que a gente propõe a partir das nossas concessões, mas o que de fato acontece no dia a dia, no meio ambiente do nosso Estado, também tem uma grande diferença. E a gente coloca novamente, o parque está sendo bem cuidado, o parque está sendo preservado, o parque é frequentado, a população não quer que o parque seja concedido nem privatizado, por que avançar com esse programa? Obrigada, vereadora Moara, e parabéns também pela iniciativa de fazer a consulta popular. Me lembrou um pouco a iniciativa dos movimentos populares, do plebiscito contra, do plebiscito sobre a privatização das estatais, que acabou virando um plebiscito em que a população se manifestou majoritariamente contra a privatização das nossas estatais mineiras. quando o governador se recusava a escutar as pessoas, a população, os movimentos populares se organizaram e fizeram a consulta. Que bom que vocês estão fazendo essa consulta, que, de fato, é uma consulta. Porque, quando você entra em um relatório para poder falar sobre a concessão do parque Fernão Dias e não tem uma pergunta básica, que é, a população deseja a concessão do parque? Sim ou não? Essa é uma pergunta básica. Há estar em qualquer processo de consulta pública e, pelo visto, não está presente. Mas a população se mobiliza e se organiza independente disso. Antes de passar para os próximos convidados, eu vou para, aqui, a segunda fase das perguntas. Pode ser, Cecília? Eu queria perguntar sobre estudos de impacto. Estudos de impacto ambiental, estudos de impacto de vizinhança, estudos de impacto sobre como que a concessão do parque afetará a vida da população do entorno, a vida da população que é usuária do parque, mas, sobretudo, os aspectos de fauna, flora, presentes naquele ambiente. Existem estudos de impacto? Porque eles não foram apresentados aqui na audiência. Obrigada, deputada. Antes de entrar na pergunta, eu queria só informar, como eu fiquei, como eu mencionei anteriormente, o decreto que regulamenta a nível estadual, que dispõe sobre a política estadual de desestatização. Nós temos o decreto 47.766, de 2019, e temos o decreto estadual 48.670, de 2023, que dispõe sobre a política de concessões e parcerias públicas-privadas do Estado de Minas Gerais, do Comitê de Gestor de Parcerias Públicas-Privadas, a governança de concessões e parcerias públicas-privadas e da outras providências. Então, isso é só para cumprir aqui o pedido de informar qual é a legislação vinculante. Eu também acho importante trazer alguns esclarecimentos adicionais. A gente percebe, em todos os nossos projetos de concessão, uma enorme preocupação com a qualidade ambiental da unidade de conservação. E, na verdade, essa é também a maior preocupação do IEF e é o maior objetivo. Mas a gente leva em consideração que hoje a gente tem um sistema nacional de unidades de conservação regido pela lei 998.8.5, de 2000, que cria 12 categorias de unidades de conservação. E uma dessas categorias são os parques. E o parque não tem esse nome à toa. Não é um parque de diversão, estou falando de um parque natural. É uma área protegida que tem ali a sua maior relevância na conservação ambiental. E é a nossa missão, grande missão institucional, particularmente, eu trabalho com isso há quase 18 anos, muito apaixonada por esse tema e por essas áreas tão relevantes que a gente tem no Estado. Entretanto, os parques, eles têm essa peculiaridade de ter também no seu objetivo, lá na lei federal, que criou o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tem o objetivo de propiciar lazer em meio à natureza. Então, todas as preocupações que a senhora Cristina colocou e outros demais participantes em relação à presença dos visitantes, a esse contato com a natureza, é isso que a gente quer preservar e é isso que a gente quer trazer nos parques. Mas existe uma... Quando a gente fala em iniciativa privada, surge um receio muito grande sobre os impactos que aquilo vai gerar, mas todo o projeto de concessão já é regulamentado por um zoneamento que foi estudado antes da unidade para dizer aonde tem visitante, aonde não tem visitante, quais são as áreas de recuperação. Então, já existe um regramento legal de onde pode ter esse uso público, que é um dos objetivos principais de uma unidade de conservação da categoria parque. Então, nós queremos continuar propiciando sombras, árvores, ar puro, bolsões verdes para a população cada vez mais. Então, isso tudo vai ser preservado. não tem nada hoje no projeto que prevê impacto significativo ambiental, que demanda previamente, antes de nem saber se a concessão de fato vai se tornar viável, que demanda um estudo de impacto ambiental, que hoje é algo que se solicita para empreendimentos de significativo impacto, porque todas as áreas em que são propostas intervenções são áreas antropizadas. Nós estamos falando de reformas, de substituições. Então, lá nós temos um galpão da terceira idade que está obsoleto, nós temos quadras na área de contagem enormes com vestiários que estão em ruínas, nós temos quadras que não, muitas que não foram reformadas, nós temos espaços já de velódromo que não está sendo aproveitado. Então, a ideia, a sede vai ser transformada nessa área, na melhoria desse espaço de eventos, no centro de visitantes. Então, a ideia é aproveitar as áreas já antropizadas e já inseridas no zoneamento como áreas antropizadas. Então, não há que se falar em impacto ambiental nesse projeto, em nenhum outro projeto de concessão. E quando, se forem pontuais investimentos ou pontualmente incluídos em uma unidade de conservação, eventualmente, uma unidade que passe por um processo de concessão que não tenha nenhuma estrutura, ela vai precisar de estrutura. Mas essa é a estrutura básica que nós sonhamos para todos os nossos parques, no caso. Os parques precisam ter sede, precisam ter portaria, para ter um controle, precisam ter um sanitário, locais de depósito de resíduos adequados, um centro de visitantes para repassar a informação adequada sobre a proteção do meio ambiente. Então, existe um rol de estruturas que são desejadas para uma unidade de conservação da categoria parque. E, observando a peculiaridade de cada categoria e o que dispõe no estudo prévio, que é o plano de manejo sobre cada unidade de conservação e que é amplamente debatido e é construído por meio de oficinas participativas, é que se define quais são essas estruturas mínimas. Então, não tem nada hoje previsto, especificamente aqui e em nenhum outro contrato de concessão a nível de Estado, que extrapola aquilo que está posto. Então, há uma preocupação legítima de que, com a chegada de um parceiro privado, esse zoneamento não vai ser respeitado, vai gerar impacto, vai gerar impacto na população local, mas, na verdade, o que a gente observa, o que a gente vivencia é que o que a gente tem é uma gestão mais adequada, onde o IEF, ao invés de ser a pessoa que está ali no dia a dia, que tem que se preocupar, às vezes, com manutenções ali da caixa d'água que abastece, do bebedouro que estragou, da porta que... do arame que cercou. Ele passa a preocupar com a área verde e com a fiscalização do contrato. E ele tem um parceiro privado para ele exigir cumprir e manter a manutenção daquele parque ao longo do tempo. Uma coisa que é muito importante trazer aqui, corrigindo os números que a minha colega apresentou, o contrato prevê 12 milhões de investimentos. Na verdade, os números foram estimados com base no nível de obrigações que são estipuladas ao longo dos anos. Além desses 12 milhões, prevê também que, com os reinvestimentos necessários, teríamos o que a gente chama de investimento, os economistas chamam de CAPEX, e o reinvestimento é o REPEX, que é a manutenção disso ao longo do tempo, porque, ao final de 30 anos, ele tem que me entregar todas as estruturas em excelente estado de conservação. muito melhores do que estão hoje. Além disso, existe um custo na planilha, no modelo econômico-financeiro, de 3,2 milhões ao ano de custeio. Então, esses 12 milhões, isso é investimento, é investimento, reforma, melhorias, sinalização. O custeio é outra rubrica de investimento que está previsto na memória de cálculo e consta nas apresentações também, como o número disponível, que é 3,2 milhões ao ano de custo. Então, hoje, a Prefeitura de Contagem tem conseguido, com amplo esforço, custear 800 mil ao ano, fazendo as capinas. Esse custo vai, deixa de ser da Prefeitura e passa a ser do concessionário, bem como outros custos, que é uma equipe maior para garantir a vigilância, para garantir o atendimento. Então, todos esses custos estão previstos e passam a ser de responsabilidade. Então, se somar tudo, não é só, não é diluir 12 milhões em 30 anos, é custos de investimentos e custos de custeio. Obrigada, obrigada, Cecília. Só para a gente não entrar, porque esse vai estar no meu terceiro bloco de perguntas, que é justamente sobre as cláusulas de equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Nenhuma concessionária vai entrar para gerir serviço de um parque para ter lucro, para ter prejuízo, para fazer boa ação, para fazer boa vontade. A gente até tem pessoas de muita boa ação, mas eu acho que não é essa a perspectiva de um contrato que tem uma cláusula de equilíbrio econômico-financeiro. Então, nós vamos entrar nessa pergunta ainda. Mas, sobre o estudo de impacto ambiental, eu entendo quando o governo de Minas Gerais fala que não é necessário. Mas eu acho que o que justamente a população está trazendo é a preocupação com impactos para os usuários do parque, que não foram aqui respondidos, questões como custo das atividades internas, impacto para a realização de atividades que já acontecem no parque, um descritivo, inclusive, de quais são essas atividades e uma pergunta sobre a possibilidade de continuidade delas. A vereadora Maura Saboia colocou aqui alguns festivais público-municipais que acontecem no parque, continuarão, podendo ser realizados dentro do parque, ou agora o município de contagem terá que pagar uma taxa para uma concessionária. Essas coisas deveriam estar em um estudo de impacto de vizinhança. E também sobre o estudo de impacto ambiental. A abertura do parque para mais atividades poderá trazer alguns efeitos à fauna e à flora. Isso precisa estar previsto em estudos de impacto ambiental. O Estado de Minas Gerais disse que não, que não precisa, mas a Justiça de Minas Gerais disse que precisa. Vale lembrar que a concessão do parque de Caxambu das Águas foi cancelada pela Justiça, entre outras razões, por não ter estudo de impacto ambiental. Então, essa é uma questão que nós precisamos observar aqui também na Assembleia na hora dos encaminhamentos. Está certo? Vou passar aqui agora a fala ao Severino Ibar, fundador do Boi Rosado Ambiental e Movimento Lambuzadas. Muito boa tarde a todos. Agradecemos aqui a Bela por essa oportunidade de compartilhar a nossa preocupação sobre o nosso parque Fernando Dias. Boa tarde a todos os presentes. Eu sou professor de Betim e de Contagio e foi exatamente em Betim onde começou o projeto Boi Rosado Ambiental aproximadamente há uns 20 anos atrás. E, através desse projeto, aliás, sou artista plástico também, represento também a classe artística de Contagio, que usa esse espaço através dos seus projetos também e temos nos beneficiado como artista. E também existe uma influência também não só no trabalho que existe nas escolas como professor, mas também em um trabalho através do projeto Boi Rosado Ambiental, onde procuramos fazer um trabalho de ecocidadania. Nós somos cidadãos do mundo e temos que assumir o nosso território, temos que proteger o nosso território, é a garantia da nossa vida, é a garantia da nossa existência planetária. Então, nós temos procurado dar essa consciência à população e não deixar que o rolo compressor da economia destrua tudo que vem, que é montado sobre nós. Eu estive na última audiência e uma das perguntas que eu fiz na minha fala foi exatamente essa. Só que agora que eu estou tendo essa resposta, de que eu perguntei se a decisão, porque aquela última audiência pública acontecida lá na PUC, eu acho que a população aqui representada por nós aqui deixou bem claro qual é a posição da população com relação a esse projeto de concessão do Parque Fernando Dias. E aí eu perguntei, e acho que agora eu fiquei um pouco até decepcionado como morador de contagem, de que eu não sei se eu soubesse no início de que isso aqui é apenas uma consulta, que se a minha decisão, se a decisão da minha comunidade, do meu território não vai ser respeitada, o que eu estou fazendo aqui? Quer dizer, o que se percebe é que a audiência pública é apenas um teatro para mostrar ou fingir que vivemos numa sociedade democrática? que democracia é essa? É a democracia do Zema? É a desumocracia do Zema? Que democracia é essa? Que forma democrática é essa? Então, eu fico assim, eu acho e não quero me estender demais, porque eu já fui contemplado nas muitas colocações que foram feitas aqui, defendendo o nosso parque, mas eu acho que queria solicitar que não só a sociedade civil que tomou essa iniciativa de fazer uma consulta à população através de um plebiscito, que também a prefeitura tomasse essa iniciativa de convocar a população para essa pergunta. vocês querem ou não querem que o parque seja privatizado ou concedido? E chamo a população, porque eu acho que, na verdade, a população, como todas, poucas, são aquelas que estão sabendo que vai acontecer isso. Imagina, ficamos anos com o parque sendo fechado. Eu fui um dos, juntamente com os artistas da cidade e os ambientalistas, fizemos muitos movimentos, um deles para abrir, reabrir a Casa de Cacos, e nós conseguimos. Imagina a Casa de Cacos agora sem passar por uma concessão também. E fizemos uma grande festa por isso, por essa vitória. E lá está a Casa de Cacos recuperada, graças à nossa mobilização popular. Inclusive, eu, representante do Boi Rosado Ambiental, entrei com a ação no Ministério Público, durante o governo Alex, para que a Casa de Cacos fosse aberta. Eu não sei onde eu encontrei coragem para fazer isso, mas fiz essa experiência, para mim, foi muito importante. e ver a Casa de Cacos recuperada e inaugurada foi extremamente importante. Então, eu acho que essa luta, assim como nós conseguimos com relação à Casa de Cacos e outros bens públicos da cidade, eu acho que nós podemos, sim, nos unir ao Ministério Público, à Assembleia Legislativa e também fazermos uma grande festa conquistando a concessão do nosso parque para a prefeitura, já que eles têm esse propósito de assumir. Então, vamos juntos e aí fica a proposta de nós fazermos um plebiscito que tem que ser respeitado do meu ponto de vista e é por isso que muita gente odeia a democracia, porque, às vezes, a gente vomita a democracia e, na prática, a gente não vivencia a democracia. E o Zema deveria dar mais exemplos sobre isso, concedendo e não fazermos dessa consulta pública apenas um teatro para nos escutar, mas eu posso decidir se vai ser ou não vai ser privatizado ou ser concedida a uma empresa privada. Então, é isso o meu ponto de vista, que façamos um plebiscito com a população, um amplo debate e, depois disso, decidimos o destino do nosso parque. Fernando Cias. Obrigado a todos. Muito obrigada, Severino. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, seu ativismo ambiental. Vou passar agora para o Valdir Pontes, membro da Comissão Nascentes Imperiais. Então, aproveitar que nós estamos embalados por uma série de vitórias no nosso bairro. Estamos mais uma, entre outras, no decorrer dos nossos últimos anos. Eu quero falar duas coisas. Cada vez que eu venho em uma reunião de esclarecimento, eu saio mais convencido que não tem que privatizar o parque. e nem concessão, porque tem alguns ativistas ou pessoas honestas que perguntam, mas é que tem diferença entre concessão e privatização? Sim, claro que tem. Mas, veja bem, quando você tem um parque que é público, gratuito, aberto para toda a população, e você coloca lá qualquer coisa que seja pago, você está privatizando uma parte do parque. Você está cobrando do usuário e do frequentador, uma parte para ele usufruir de uma área onde tudo era gratuito antes. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte, vamos pegar alguns dados. Veja bem, a unidade de conservação tem 984 mil metros quadrados, mais. a concessionária vai ficar com 950, em torno de 950. Vai sobrar para a institucional 36 mil metros quadrados. Isso significa três campos de futebol. O resto é a concessionária. A concessionária vai poder utilizar 30% da área concedida. Isso foi colocado também, que não deu para a Cecília colocar hoje. 30% vai ter direito a fazer o que quiser. É o que quiser porque é o seguinte, agora descobri que é o que quiser mesmo. Sabe por quê? Por que não tem o estudo de impacto ambiental, que foi uma boa pergunta que a Bela fez? Por que não pode ter? Porque está aberto todas as possibilidades de exploração que a concessionária que ganhar, que tiver direito, ela vai poder utilizar. É por isso que não tem impacto ambiental. Porque se tivesse um regramento já do que seria fornecido à população, era fácil de fazer um estudo de impacto ambiental. Essa é a verdade. Segunda coisa. Mais uma coisa. Quando a gente fala que... Quando a gente fala... Olha aqui. Nós estamos acostumados já com o governo do Estado. A gente, numa conta simples, a gente achava que o Rodanel ia ter 120 metros de largura, que ele fala que 60, por 100 quilômetros de comprimento. Se você fazer uma conta básica aí, se não tiver muito errado que eu sou ruim nisso, dá 12 milhões de metros quadrados. Só que é o seguinte. Veja só. Como ele está fatiando e concedendo às concessionárias através de fatiação os municípios. E tem perda de território para os municípios. Veja só. Ele cedeu, ele fez um decreto em... Eu perdi a data aqui. 30 dos 5 de 2022 para disponibilizar, para desapropriar 37 milhões de metros quadrados para se fazer o Rodanel. É três vezes o número de 120 metros por 100. Quem vai perder com isso? Os municípios, principalmente de Betim e de Contagem. Agora ele está tendo mais um milhão do território de Contagem. Essa é a verdade. A outra coisa, que é o seguinte, que nós temos que discutir mais a fundo e no contexto mais geral, que é o chamado dinheiro verde. Veja só. A Amanda fez uma intervenção na outra audiência, que eu fui atrás da lei que foi aprovada em 2023. A concessionária, ela tem o direito de negociar os créditos de carbono. são empresas que estão correndo atrás de prestação de serviço dos estados e municípios, da Copasa, da água, da energia e agora do lazer. Porque essas empresas não constroem riqueza. Essas empresas só circulam dinheiro. Não produzem riqueza. Não produzem riqueza. Ela só circula dinheiro. E quando uma empresa dessa topa participar de uma concessão para fazer isso com o parque, ela está tirando, sim, o direito de uma parte da população usufruir plenamente o direito gratuito de frequentar o parque. Porque nós estamos falando de um parque urbano, onde ele é rodeado por... Não é um parque no meio do nado ou de uma reserva, onde você se programa uma vez por ano, onde você programa que você vai pagar. Não, ali todo mundo. Você sai, você pode chegar do seu trabalho ou na hora do almoço e ir lá. Então, assim, cada vez eu me conheço. Já falei da outra vez. Se eu tivesse uma empresa de parques, coisa que eu nunca vou ter, para manutenção de parques, veja só, pela primeira disposição, a gente fala, pô, eu não vou entrar numa fria dessa, porque eu não vou ganhar nada. mas sim, mas na segunda parte da explanação sempre aparece. De onde vai aparecer 3 milhões de custeio e de cobrança? Eu fiz um cálculo sobre o crédito de carbono anual para aquela área do parque, eu não quero nem colocar aqui, porque eu acho que estou errado. Entendeu? Eu vou aferir os números, nós vamos aferir os números, porque só o que está... Olha, cara, apaga se eu estiver errado. São 3 milhões e meio por ano. Faz vezes 30 anos. Está colocado dentro do projeto uma coisa que não é colocada nas audiências e na explicação para a gente. E já está liberada. A lei já existe a partir de 2023. Agora é o seguinte, todos os parques, todas as concessionárias têm o direito de comercializar o seu crédito de carbono. Sabe quanto que a Tesla ganha? Sabe quanto que a Tesla ganhou em 2021? Um bilhão e meio de dólares. Em 2023, um bilhão e oitocentos de dólares. Em 2022, um bilhão e oitocentos. Em 2023, um bilhão e oitocentos. Só em crédito de carbono é chamado... É a maldição do dinheiro verde agora, que nós temos que discutir. Você que assistiu o Avatar aqui? O Coronel Miles, não é? Alguém conheceu os patrões do Coronel Miles, que vão lá para invadir Pandora e acabar com os navios? Não tem, porque é a mesma coisa que ele representa o agente público que está querendo privatizar os nossos parques. E essas empresas não aparecem, elas aparecem só na surdina para poder abocanhar tudo de lucro que for possível. Ou seja, essa empresa, se o número estiver certo, ela não precisa fazer nada. É só dela assinar o contrato, ela está ganhando. É isso. Ah, as nossas ações. Desculpa, as nossas ações. Nós começamos com o abaixo-assinado, fizemos inicialmente uma cobrança para a Prefeitura de Betim e de contagem. Muito bem. Parabéns para a Prefeitura de contagem. porque, na verdade, veja só, na verdade, já existe uma concessão. O direito que nós vamos dar para uma concessão depois de 30 anos para ela renovar automaticamente, que é geralmente assim que acontece, nós estamos tirando da Prefeitura de contagem. Por quê? A concessão já existe. Quer dizer, vale para o privado, mas não vale para a Prefeitura de contagem. É só prorrogar. Eu não vejo dificuldade nisso. só que as entranhas fissurantes do vício por dinheiro ficam maquinando todas as maneiras de se ganhar e meter a mão do privado dentro da questão pública para poder privatizar e tirar o dinheiro dos mais pobres desse país e dar o privilégio para aquele que tem dinheiro de frequentar qualquer coisa nesse país. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Valdir. Valdir. Obrigada, Valdir. Pessoal, como eu sou a única parlamentar hoje, deputada, hoje presidindo aqui essa sessão, eu vou precisar fazer um pequeno intervalo para ir ao toalete. Então, eu vou suspender esse trabalho aqui por cinco minutos e a gente retorna com mais questionamentos à Cecília e também a abertura para os inscritos. Mas já estamos quase na reta final da nossa audiência pública. Então, cinco minutinhos para um café, para um banheiro e voltamos. Eu vou, antes de passar para as manifestações inscritas aqui, entrar com mais uma pergunta. A representante do IEF presente aqui, Cecília, estou te sabatinando, mas é porque eu quero que você e os servidores do IEF continuem à frente do parque 100% público. É na defesa do IEF. A gente precisa de concurso e mais gente para trabalhar, é a minha opinião. Então, não leve para o lado pessoal, mas nós temos que encher de perguntas. porque a lei, as leis, que são os marcos legais que foram citados para a concessão de parques, são leis muito genéricas que falam sobre parcerias públicas-privadas e concessões de qualquer coisa, de qualquer serviço. E a gente sabe que a gestão de um parque não é qualquer coisa, não é qualquer serviço. Então, diante da omissão de uma legislação específica, cabe a nós fazermos algumas perguntas. E uma pergunta que eu tenho específica para fazer é se há alguma vedação a empresas de concorrerem. Por exemplo, uma empresa que tenha multas ambientais, que tenha um histórico de crimes ambientais, ela pode concorrer a essa licitação? Pode a Vale do Rio Doce, não porque matou o Rio, privatizou também. Mas pode a Vale, a empresa Vale, que é responsável por um crime ambiental que matou 272 pessoas, concorrer a uma a uma concessão de parques como essa? Pode uma construtora responsável por aterrar nascentes para a construção de grandes edifícios participar de uma concessão dessa? Existe no edital a exigência de qualificação técnica para a realização desse serviço ambiental? Ou qualquer empresa pode concorrer? Então, a primeira pergunta é essa, quem pode concorrer? E a segunda pergunta é, essas empresas que podem concorrer podem misturar investimentos com contrapartidas ambientais? Então, é mais uma pergunta. Não sei se você quer responder essa antes de a gente partir para as próximas. Tá, vamos responder. Existe uma vedação no contrato de que a empresa esteja proibida de contratar com a administração pública em virtude de sanções restritivas de direito recorrente de infração administrativa ambiental nos termos dos artigos e das leis citadas. Então, há essa vedação. Empresas impedidas por infrações nos termos da lei são impossibilitadas de participar de um eventual certame listatório. Também existe no edital critérios de qualificação técnica, econômica e jurídicas. a gente até apresentou nos demais eventos que as apresentações foram um pouco mais detalhadas quais serão esses critérios. Mas, do ponto de vista de qualificação técnica, ela tem que ter uma experiência prévia ao longo de, no mínimo, 12 meses ininterruptos como responsável por gestão ou administração de empreendimento turístico, comercial ou de lazer público ou privado com fluxo mínimo anual de 60 mil usuários sem se limitar a parques turísticos tais como, mas sem se limitar a parques turísticos ou ambientais, arenas, estádios, hotéis, aeroportos, rodoviários e shoppings. Então, ele estabelece, é um contrato que estabelece requisitos de qualificação técnica, pensando em empresas com expertise para atendimento de serviços a uso público, mas a gente também não restringe tanto a ponto de estabelecer só para concessionárias já de parques, porque a gente sabe que esse é um mercado muito limitado e a gente precisa estabelecer a ampla concorrência. Mas não é um caso, e a gente não tem exemplos ali de nenhuma, em nenhum dos contratos, hoje já são mais de 40 parques no Brasil concessionados, a nível estadual e federal, municipal ainda mais, não tem nenhum certame listatório que teve, por exemplo, uma mineradora interessada, não é o perfil de negócio dessas empresas. Então, de fato, são concessionárias que têm esse perfil já de atender com o público. Eu posso falar pelos nossos dois contratos de concessão existentes, foram concessionárias distintas, que já são concessionárias e que já atuam em outros parques também no Brasil. A primeira é a empresa Urbanis, que é do sul do Brasil, que ela é responsável pela concessão de um parque almirante, dos ingleses, não me engano, no Rio Grande do Sul, que é um parque natural urbano, um parque ambiental urbano também, e do parque estadual Campos do Jordão. E, mais recentemente, o nosso segundo contrato é com a empresa Parque Tour, que é responsável pelo parque nacional Veridas do Chapada dos Veadeiros, pelo parque nacional Chapada dos Guimarães, e um parque estadual Caminhos Serra do Mar, também em São Paulo, e acredito que tem recentemente também assumiu a gestão do Parque Nacional do Itatiai. Então, são, de fato, concessionárias de parques, mas o modelo é aberto, assim como todos os outros editais, para permitir que interessados que já lidam com outro tipo de fluxo de pessoas possam também gerenciar, mas atendendo ali todos os requisitos ambientais que são previstos. de composição para a elaboração dos serviços. Deixa eu ver se eu entendi, então. A lei de licitação já cria algumas restrições à concorrência de concessões, parcerias público-privadas, etc. Além dessas, o edital específico proíbe empresas que tenham um passivo de infrações ambientais. É isso? Sim. Decorrente de infração administrativa ambiental nos termos do artigo 72, inciso 5º, da Lei Federal 9.605, de 98, do artigo 16 da Lei Estadual 7.772, de 1980, e do artigo 106 da Lei Estadual número 2922, de 2013. Isso está no edital? Está no edital. São trechos do edital. Ok, ok. Então, por exemplo, conversão de multas ambientais de uma empresa infratora não podem ser revertidos por essa mesma empresa na aplicação, uma vez que a empresa infratora sequer pode concorrer ao certame público. Não é isso? Exatamente. Ok. Então, pelo menos, a gente tem alguma segurança de que a Vale não pode administrar o Parque Fernandias, não é, gente? Porque, senão, aí já seria um escândalo daquele tamanho. Não que a concessão esteja tranquila, mas é importante perguntar sobre essas questões. Agora, sobre a questão econômica do contrato. Mesmo que esteja em parcelamento, por exemplo, se não tiver, se tiver feito negociação... Fala no... Mas agora não pode patrocinar, não é? Pode, por favor, falar no microfone? Mesmo que essa empresa que tenha causado danos, crimes e tal, ela esteja em parcelamento ainda de suas dívidas, ela não poderá participar? Não, se ela estiver enquadrada aqui em algum desses artigos dentro dessa legislação, ela não pode participar. Uma questão que é importante dizer é que, de fato, não é perfil e não é interesse dessas empresas participarem. Agora, como foi colocado, ela pode ter patrocínio. A gente já tem hoje patrocínio de empresas da região, como vocês mesmos mencionaram aqui, da própria ArcelorMittal, que patrocina um projeto de grande relevância cultural dentro da unidade de conservação. Então, não só esse patrocínio, como patrocínios diversos são desejados, não só em unidades com concessão, mas na nossa pasta ambiental para fortalecer a nossa pasta ambiental e cultural por meio das leis de incentivo existentes. Claro, não patrocine os projetos até conversão de multas ambientais não é uma coisa que nós estamos questionando, porque trazem, de fato, investimentos na área ambiental. Eu acho que o que nós estamos questionando aqui é a presença de empresas que estão acostumadas a fazer uma infração ambiental nessas questões. E aí, de fato, o termo de qualificação técnica que foi colocado no edital me parece insuficiente, dado a natureza da concessão. Porque, se nós estamos falando de uma concessão, de parque, de um serviço que vai depender, inclusive, de uma apropriação de plano de manejo de parque, que nós sabemos que o IEF continuará acompanhando, mas a empresa começa a acompanhar também, me parece que alguma qualificação técnica mínima para o manejo ambiental, para compreender, inclusive, quais as restrições que tem do manejo ambiental seria desejável. Nós vamos colocar isso em ata também, como uma opinião aqui da Comissão de Meio Ambiente. eu queria perguntar agora sobre as fontes de recurso da empresa concessionária. Porque, como eu disse, e eu acho que também o Valdir colocou, nós sabemos que o contrato é passível de alterações uma vez firmado. Então, uma coisa que hoje, inicialmente, no contrato, pode não estar prevista, no futuro, pode passar a estar prevista uma vez que a concessão seja feita. Mas, de qualquer forma, nós entendemos que, em geral, essas empresas que fazem a concessão de parques, elas têm algum tipo de interesse em fontes de renda. Então, eu queria entender quais são as possibilidades de renda da empresa. por exemplo, está prevista a possibilidade de publicidade e naming rights no interior do parque? Naming rights, eu vou explicar, gente, vocês foram no metrô de Belo Horizonte, que foi privatizado, também concedido, mas a gente chama de privatizado, a estação central mudou de nome. A estação central de Belo Horizonte virou a estação central aos supermercados BH. Isso é naming rights. Então, pode o parque Fernão Dias mudar de nome, ter um monte de publicidade nas suas placas? Como que isso está previsto dentro do edital de concessão? Depois, sobre os eventos que acontecem no parque e que devem respeitar o plano de manejo. Isso é importante que a gente ressalta que a gente sabe disso. Mas, com a possibilidade de lucro da empresa, isso pode aumentar o número de eventos no parque. A concessionária pode cobrar da empresa pública ou privada pela realização de eventos no parque? Em especial, em relação aos eventos periódicos que acontecem no parque do município de Contagem, como o Festival Geek e outros. O município terá que pagar a concessionária para realizar esses eventos? Essa é uma segunda pergunta. A terceira pergunta diz respeito à entrada no parque. Uma coisa é a gratuidade da entrada das pessoas no parque. A outra coisa é a existência de algumas barreiras ou limitações para a entrada de pessoas no parque. Um exemplo disso foi o Parque Municipal de Belo Horizonte. Não sei se vocês lembram, o Parque Municipal sempre teve a sua entrada gratuita. Mas teve um tempo atrás que um prefeito dessa cidade inventou de fazer com que as pessoas tivessem que tirar ingressos no Simpla para acessar o parque municipal, restringindo parte da população desse acesso, uma vez que, às vezes, não tinham um app, não tinham celular, não tinham nada, gerando restrições de entrada ao parque. Esses termos estão omissos no edital ou há alguma coisa sobre a entrada no parque? Lembrando que a vedação de cobrança de entradas no parque está prevista em um contrato que pode ser futuramente alterado. Gosto de dizer isso porque existe no contrato uma cláusula que fala do equilíbrio do contrato e fala que efeitos de desequilíbrio econômico do contrato podem levar a revisões contratuais, se não estou enganado. Então, coloco aqui essas questões do ponto de vista econômico para debatermos. Deputada, eu estou com duas crianças chegando da escola e minha esposa está viajando. Imagina, mas a gente está quase. Será que eu poderia me ausentar? Com certeza, Geraldo. Você quer colocar alguma consideração final? Não, mas reiterar que a prefeita mantém a disponibilidade de assumir a gestão do parque. Eu espero, como foi dito aqui pela servidora do IEF, que em breve a secretária Marília possa convidar a nossa prefeita para que a gente avancem nessas tratativas. E encerramos de vez essa história, porque está claro que o município pretende, e nós sabemos os desafios, não são pequenos os investimentos, mas pela importância que o parque Fernão Dias tem para a população de contagem e por tudo que a população já demonstrou de afeto, de carinho por esse espaço, a prefeitura com certeza estaria disposta a fazer esse avanço nas tratativas, talvez manter nesse padrão ampliando o investimento e a gente ter com o IEF essa parceria que a gente vem tendo, que eu acho que está muito positiva. Não é, Marcos? Você que está lá no dia a dia, acho que a gente tem tudo para ter sucesso e ampliar ainda mais. Está bom? Eu também acho, Geraldo, e parabéns pela... acho que pela iniciativa do município de contagem tão importante de ter reaberto esse parque depois de muitos anos a partir do reconhecimento da importância dele para a população. Transmita meu abraço à prefeita Marília e, como eu já disse, pessoalmente para a outra Marília, secretária, a gente espera que essa concessão do parque possa ser revista. Está bom? Manda um abraço. Passo agora para a Cecília para responder essas questões e depois nós vamos às inscrições. Bom, em relação à possibilidade de naming rights, existe uma previsão, sim, como uma importante receita do parque, mas especialmente para equipamentos esportivos. Por exemplo, a quadra patrocinada pelo Decathlon. Então, vamos dar um nome na quadra principal. Decathlon. Aí uma marca, eventualmente, de bicicleta pode patrocinar o autódromo. Então, existe, isso é considerado uma receita importante do contrato, assim como demais parques urbanos concessionados no Brasil. Então, a gente, observando os modelos, o contrato, ele se sustenta em grande parte a partir dessas possibilidades de patrocínio e naming rights de equipamentos, sem possibilidade de alteração do nome ou da marca do parque. Então, é para áreas específicas. Parque Estadual Fernandias, com possibilidade dos equipamentos estarem vinculados a diferentes marcas. Em relação ao valor do ingresso, não existe, não vejo a menor possibilidade de uma reversão de cobrança, até porque o público que frequenta o parque hoje é o público que vai gratuitamente. Se você estabelece uma cobrança hoje, você perde o seu público. Então, não existe uma possibilidade de revisão. O que acontece nos reequilíbrios contratuais é, eventualmente, se o Estado, por exemplo, quiser, por demanda da população, criar um novo custo não previsto em contrato, um novo investimento, algo não previsto anteriormente, isso gera um desequilíbrio financeiro no contrato. Mas aí existem as cláusulas de reequilíbrio. Como que eu posso reequilibrar isso? Eu posso reequilibrar deixando de receber a outorga, que é o recurso que ele paga pela exploração daquele espaço, que é o percentual da receita. eu posso reequilibrar isso pelo tempo de contrato limitado também a um determinado tempo. Então, existem as cláusulas de reequilíbrio. Incluir cobrança de ingresso não é uma cláusula de reequilíbrio. Então, não tem essa previsão. não as causas. Tanto o que pode gerar reequilíbrio a partir de uma matriz de risco, quanto de que forma que esse reequilíbrio vai ser feito, isso é previsto no contrato. Então, possibilitar essa receita não é uma possibilidade prevista em edital. Certo. E, em relação aos eventos que foram colocados também, quando o contrato foi, quando esse estudo começou a ser feito, foi uma consultoria contratada, um consórcio de consultores que fez lá um trabalho, um levantamento socioeconômico, um estudo de demanda do parque, mas a gente estava em um outro cenário do Parque Fernão Dias. O parque começando. De lá para cá, muita coisa aumentou. Então, quando a gente estabeleceu aqueles oito eventos, aquilo era mais do que suficiente para atender a demanda municipal. O que a gente conversou, inclusive, na reunião que foi feita com a Prefeitura, é que esse já vai ser um ajuste que vai ser feito no contrato e que, se houver interesse da Prefeitura, a gente pode, inclusive, determinar quais são os eventos, quantos são, isso não tem problema, isso não vai impedir o contrato, porque, na prática, o que a gente observa é que, mesmo quando não tem previsões de eventos gratuitos, unidades com essa característica, elas fomentam esse tipo de evento. O Parque do Sumidouro é um exemplo disso, ele está próximo ali à região urbana de Lagoa Santa e tem eventos gratuitos para a população com frequência, encontros, feiras, diversos eventos ali culturais. Não é gratuito lá, no caso, a entrada e o passeio na gruta, que envolve um equipamento específico, um acompanhamento de condutor, mas o uso da praça ali é constante, porque isso aumenta o fluxo e isso gera receita para ele, a simples presença da população. Mas a gente vai ajustar, a gente já vai incorporar as demandas, caso o projeto vá adiante, as demandas de eventos que a prefeitura vão ser melhor discutidas com o município e melhor estabelecidas, mas já constam cláusulas de que eventos que, para se cobrar um evento, na verdade, a gente nem pensou na possibilidade de evento que cobra da entrada do parque como um todo, mas às vezes você tem um evento que usa um determinado equipamento, um evento, uma competição que vai estar usando as quadras e aí, para entrar ali, se houver isso, tem todo um regramento também previsto, existe um caderno que é específico, que fala das normas de uso, das normas de visitação e das normas de evento, então tem todo um regramento específico que coloca ali o que é viável, o que não é viável, o que tem que ser apresentado e sempre pré-aprovado pelo poder concedente, então cerceamento da entrada nem pré-eventos não é possível e assim como eu acho que tem coisas em contratos que a gente nem leva em consideração, a gente coloca o ingresso gratuito, mas eu nunca jamais imaginei a possibilidade de, ah, é gratuito, mas pego o ingresso pelo simples, para mim, eu nem me recordo dessa situação em Belo Horizonte, mas realmente é uma situação, então, são questões que... A moralidade superou a ficção, não é, gente? É, que, assim, está claro que é gratuito, obviamente, não poderia ser feito, mas para trazer mais tranquilidade também, a gente pode melhorar o texto vedando esse tipo de possibilidade, mantendo, além do ingresso gratuito, entrada livre, desimpedida, sem existência de nenhum tipo de cadastro prévio para que isso seja feito, então, é possível, e eu acho que essas são melhorias importantes de serem contempladas no projeto, tanto na parte de eventos, que é algo que a gente já vai, já vem estudando e dialogando, quanto na parte de deixar aí com maior tranquilidade possível e garantia que não haverá problemas no futuro. Lembrando que a concessionária, ela é um contratado do Estado, então, que ela tem que seguir as cláusulas, aquilo que não tem previsão, o Estado define sobre viabilidade ou não. Obrigada, Cecília. Acho que essas foram as minhas perguntas, vou passar agora para o público. Mas, gente, vocês compreendam, hoje, o parque, ele tem uma multiplicidade de eventos que acontecem de forma gratuita para a população. De fato, uma das fontes de receita principais para as concessionárias são a realização de eventos pagos. Então, que não fique dúvidas de que alguns eventos que acontecem no parque, como o Festival Geek, até contar para vocês, teve uma deputada que é a Lohana, que aprovou um projeto de lei, uma hora que eu fiquei morrendo de inveja, que colocou o Festival Geek como de especial interesse cultural do Estado. Imagina, está sendo reconhecido pela Assembleia Legislativa como de especial interesse cultural do Estado, do município de Contagem, mas esse tipo de evento pode sofrer, porque não há nenhuma garantia de que não sofra impedimentos para que se realize como a cobrança. E eu não estou falando da cobrança só de quem vai ao evento, mas a cobrança de quem produz o evento, seja ele o município ou seja um ente privado. Então, essa é uma preocupação grande que eu queria deixar registrado. Eventos cobrados podem passar a ser parte da rotina do parque, porque essa é uma das fontes principais de receita das concessionárias. Então, por mais que se possa conversar, negociar isso, negociar aquilo, o parque perde o caráter de ser um espaço de eventos públicos, eminentemente públicos. Queria passar agora para a Neuza Aparecida Santos, da SOS Vargem das Flores. Três minutos. Boa tarde para todos e todas. Me chamo Neuza, moro lá no Nova Contagem, Vaz das Flores, e gosto muito de apresentar a mãe, família, onde que precisa muito de olhar o lado da família. Gosto, e o meu prazer. Aí eu vou cantar uma música aqui falando, fazer uma réplica trocando. Mamãe, eu quero passear no Parque Fernão Dias, no Parque Fernão Dias, no Parque Fernão Dias para mim desfrutar. Ao mesmo tempo, então, ao mesmo tempo, estou observando aqui, quando entrou esse problema que Zema quer fazer aí, nós tínhamos lá em Contagem, vencido uma luta contra o Rodoné, uma coisa e outra, tal. Levem o Zema com esse Parque Fernão Dias. Eu estou observando aqui a apresentação do Zema falando que vai acontecer. Eu estou vendo aqui a parte da deputada aqui tirando pergunta, olhando ali. tem ali a Moara, tem a Marília, temos nós. Agora, eu deixo a pergunta, nós vamos, nós, quando eu falo nós, eu falo a população, vai deixar isso acontecer? Porque eu estou ouvindo a parte do Zema ali com todo o respeito, falando que vai acontecer. O Sivirino falou, nós estamos aqui para quem, ouvindo isso aqui, na colocação do Sivirino, o negócio vai acontecer. Gente, não vamos deixar isso acontecer, não. Moara, você como vereadora, Bela, você como deputada, e nós como população, o que que eu já aprendi com vocês, ensinei? Se isso não pode acontecer, vamos fechar a rua, vamos para a rua, tanto aqui ou lá, em contagem lá, vamos fechar para os vereadores votar não, para Marília ver que não. Agora, outra coisa, eu pergunto, dez anos esse parque ficou fechado. Gente, por que isso acontece, essas coisas? Por que outros governo passou antes do Zema, Zema teve quatro mandatos, agora, quatro anos, Zema reelegeu no primeiro turno um homem desse querer continuar privatizando? Tentou privatizar o metrô, queria fazer rodonel, está querendo privatizar o parque. O que que esse Zema quer? Ele quer um impeachment. Por que impeachment? Eu acabei de ler, estudar aqui no impeachment, impeachment, quando falo impeachment, eu aprendi. Aconteceu impeachment com o Collor e aconteceu impeachment com a Dilma. só quando acontece impeachment lá que pega dinheiro, alguma coisa assim, que os deputados votam contra. Agora, olha o que eu li, impeachment, obstrução, impedimento, danos, prejuízo materiais, questionamento, desacreditamento, depreciação, derivada do verbo de impeachment. Então, é isso. Quando acontece impeachment, eu aprendi que impeachment acontece ainda com Dilma e Collor. Por que que não acontece um impeachment com esse homem que ele não pega o dinheiro diretamente, mas ele quer privatizar tudo que é nosso? Aí, para finalizar, que eu sou curta e grossa, eu falo, Zema, privatiza a sua casa que eu vou lá, pago para entrar, para me desfrutar dentro da sua casa. mas você deixa o parque em paz, porque o povo é que o parque é do povo. Maravilha, Neus, é isso. A gente fez perguntas aqui, mas a voz da população, ela é a voz mais importante desse debate. Obrigada. Vamos fechar o parrua. É isso aí. Agora, vou passar para a Dorinha. Boa tarde a todos, a todos, o poder público, as deputadas, a população, os movimentos sociais. Eu sou Dorinha, eu trabalhei na educação, e Betim também moro, sou moradora de Betim, viu? Então, Betim está aqui, representado, pelo menos nos movimentos sociais. Também sou da educação, como o Severino, e também sou estudante de ciências sociais na Universidade do Estado de Minas Gerais. Primeiro é o seguinte, uma das principais preocupações que eu acho que uma sensibilização é a questão da saúde mental. Nós, eu acredito que a maioria de vocês saibam aqui, nós somos o campeão mundial em ansiedade. Nós estamos nos primeiros lugares do ranking em depressão no mundo. E o número, isso aí tudo é comprovado cientificamente, e o número de suicídios também vem aumentando no nosso país muito grande. Isso quer dizer que, além da vida, a nossa saúde mental está nos primeiros lugares a ser preservada. e, para isso, nós precisamos de lugares, precisamos de parques, precisamos... Além disso, ainda tivemos uma pandemia, uma pandemia enorme, que é a juventude, além das mortes, o luto que ainda nós não superamos, e uma juventude, toda a população que ainda sofre muito ainda com isso, muito. e nós precisamos resolver isso, e a natureza, como diz a neurociência, explica que nós, em contato com a natureza, nós temos mais sentimentos de felicidade, temos mais saúde mental. Então, isso é importantíssimo para nós. Se o parque ficasse do jeito que está e as pessoas irem lá, e eu pude observar isso, porque, apesar de não ter feito, o governo não ter feito esse plebiscito e tal, nós fizemos, eu ajudei a participar, e lá são as pessoas que vão lá, que participam, que vão com suas famílias, com seus pets, com suas crianças, que levam as suas bicicletas e tal, e elas votaram majoritariamente, elas pediam para votar, não pode ser, não pode ter concessão, não pode ser privatizado. É isso, é isso que a população diz. E aí, é porque, assim, não pode ser considerado como uma birrinha. O que nós pensamos a respeito de privatização, de concessão, não é uma questão de birrinha, não é uma questão de fé, não é uma questão de crença, é uma questão material, é uma questão de que nós vivemos. O que é uma privatização? O que foi a privatização do metrô? Melhorou ou piorou? As passagens aumentaram ou não aumentaram? O serviço piorou ou não piorou? O desemprego aumentou lá ou não? Um outro exemplo, por exemplo, do Rio Grande do Sul, o aeroporto de Porto Alegre, todo aquele Rio Grande do Sul, onde as empresas grandes foram privatizadas e não mantiveram o serviço, e acabou, porque são negocianistas, não acreditaram, não acreditaram que a natureza vai, vai, cobre o seu preço, e aí destruíram as cidades todas, largou tudo, e as empresas privadas saindo fora, inclusive o aeroporto de Porto Alegre, que, por concessão, privatização, fez o contrato, não fez o serviço que prometeu, foi mudando, como sempre vai fazendo em privatização, com concessão, vão mudando as regras, porque não dá, porque vou precisar de mais, como é feito nos pedágios também, vou precisar de mais, 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 e aí, no final, o que é que o... que eles falaram? Não, agora a gente precisa de um bilhão do governo, ou seja, a iniciativa privada aí acabou, nós precisamos de um bilhão de governo, senão nós vamos embora, que nós não temos interesse de terminar, de continuar aqui no Brasil. E, então, essa privatização, ela é isso, ela sempre é isso, e a gente está aprendendo, apesar de eles tentarem não deixar e tentar nos urdir, a gente vai vendo que, na prática, é isso, é um roubo, é como se fosse essa concessão, que eu imagino assim, eu concessionaria um pomar e eu ia usufruindo todas as frutas e ia vendendo, ia vendendo, e vendendo, enquanto pudesse, quando as árvores não descem mais, eu entregasse novamente para o poder público. E é muito lamentável que a prefeitura de Betim não esteja aqui, é lamentável, é triste, e é inadmissível, porque, como foi dito aqui, a maioria, 90% do parque está em Betim, e Betim, tanto o Betim quanto o Contágio, tem uma receita altíssima, Betim é um polo petroquímico industrial, é impossível, é inadmissível que o Betim fique fora e não ajude a nos dar o direito de participar desse parque. Eu já fui várias vezes e o povo de Betim vem, como disse, por Contágio. Nós queremos melhorias? Queremos sim, só que o parque é nosso e nós vamos lutar por esse parque. E nós vamos lutar para que Betim também ponha dinheiro lá nesse parque, porque nós já fizemos, nós já fomos lá, sim, nós já fizemos, se o Estado não tem, pode pegar que a gente tem aqui, abacinado, que a população não quer, e nós vamos continuar fazendo. Está bom? Muito obrigada. Parabéns, Dorinha, parabéns pelas suas falas. E dizer assim, gente, que os municípios têm dinheiro, mas a responsabilidade da gestão dos parques ambientais estaduais deveriam ser dos Estados. Porque, assim, o Estado de Minas Gerais ganha bilhões de reais, bilhões de reais em reparações de crimes ambientais, sócio-ambientais. Tem dinheiro e tem de sobra para fazer as intervenções necessárias no Parque Fernão Dias e em todos os outros parques estaduais. Tem dinheiro, inclusive, para ampliar parques estaduais no Estado de Minas Gerais. Mas o que a gente percebe é que existe uma intenção do governo de lavar as suas mãos em relação à gestão de parques. E lavar as suas mãos também em relação aos servidores do meio ambiente. Essa comissão sediou, só no ano passado, mais de quatro audiências públicas sobre como as carreiras do meio ambiente estão sucateadas, como estão estrangulados os funcionários dos parques estaduais. Isso é lamentável. Então, eu queria reforçar o que você disse. O parque é da população e a população exige que ele seja público. Coisa boa. Gustavo Olímpio, três minutos. Boa tarde, quase boa noite. Sou Gustavo, sou professor da rede pública de contagem e também da rede estadual, servidor estadual. E o estranho, não é estranho, mas o que eu vejo é que os mesmos que propõem os donos de privatização e concessão são os que propõem também uma série de ataques ao conjunto da população. É o Zema, é o Tarsísio, é outros aí que estão tendo a escancarar a pele do aborto, a pele, os projetos de lei de ataque, que nós, servidores estaduais, estamos sofrendo na pele com o sucateamento do Ipseng, o aumento da cobrança, que deu par com o aumento de salário, que, para nós aqui, também fala um nome bonito, concessão, que, na verdade, é privatização. Está propondo concessão na educação também, com o projeto Somar, que é entrega para iniciativa privada, de uma série de escolas, que também propõem a concessão do Mineirão, que também é a concessão, mas, olha só, que foi, inclusive, que impediu uma parte da população de frequentar o estádio, que falam também de concessão, também da saúde, de questões da própria saúde, é a mesma coisa, está lá escrito concessão, nos termos, os técnicos lá que colocam, que, inclusive, impede a participação da população, que sucateia, que pune os servidores, que sou servidor estadual, sei muito bem do que estou falando, que o Zema faz com o nosso trabalho. E são essas mesmas pessoas que chegam aqui e falam que vão entregar os nossos parques, que é a privatização, que é a concessão. E aqui, eu estou da mesma forma que o Bi e outros aqui. Que, quando chega aqui, quanto mais eu ouço que eu não pude participar da audiência pública do que eu estava na escola trabalhando. Gostaria muito de ter ido, de ter participado. não pude ir, mas aí os camaradas aqui também me representaram e muito bem, mas eu gostaria de ir. Quantas pessoas da população não puderam ir participar dessa audiência pública porque estavam no trabalho, que não conseguiam participar? Quantas pessoas que queriam ouvir o que vai estar acontecendo e não conseguem, porque, na verdade, é feito justamente para seguir as normas que estão estabelecidas em lei, mas não, de fato, para ouvir a população lá no seu dia a dia. E eu me preocupo. Eu me preocupo também com o vendedor popular lá na porta do parque, tem um vendedor lá que vende carrinhos desse feito com pet, garrafa pet. Ele vai poder vender a sua garrafa pet porque, na verdade, nas concessões não impedem. A mãe, a família que leva lá vai poder levar de casa também, mas vai conseguir lá um sorvete ou vai ser um preço mais caro que é nessas concessões acontece, que vai vender lá, porque o vendedor popular não vai poder entrar, porque ele vai ser impedido e, além de normas que a gente sabe, sanitárias também que vai ter que colocar, que algumas são necessárias mesmo, mas tem normas sanitárias que vão justamente para impedir que aquele vendedor que está lá para ganhar o seu salário lá também, lá para poder vender o seu picolé, vender o seu carrinho, lá também vai ser impedido de participar, porque a população está sendo impedida, porque essas concessões são um problema. Eu sou um frequentador, sou professor de geografia, gosto de ir nos parques ambientais e vejo uma série de dificuldades. Eu vi isso em Maquiné, que tinha uma série de pessoas que eram guias de Maquiné e que saíram para entrar o guia que era colocado pelo PAC. Aqueles guias da população local, alguns deles há anos a fio lá, foram impedidos de participar, de estarem como guias lá. Também em Maquiné eu vi isso, certo? Um guia lá, um senhorzinho que eu conhecia lá há anos, já não estava lá mais, porque ele foi impedido por causa das normas que foram colocadas pelo próprio PAC. É uma forma de você excluir parte da população disso. E essas concessões, são 20 PACs, que são para ser concedidos em Minas Gerais. E já não tenho... A minha pergunta é, de fato, a população, ela foi ouvida, vai ser ouvida, ou ela também não vai poder participar, não, às vezes, de frequentar, mas poder desufruir, inclusive, economicamente no próprio PAC. Exato. Obrigada, viu, Gustavo? Essa questão que você coloca é importantíssima e é mais um impacto, um impacto para a economia popular que acontece no PAC. Então, muito obrigada. Não se inscreveu, mas eu queria muito, dada a presença, escutar também, pelo menos, três minutinhos do Marcos Vinícius de Freitas, que é biólogo e gerente da Unidade de Conservação. Então, Marcos, só para dar um oi para a gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Marcos Vinícius de Freitas, sou biólogo, sou gerente da APA Parque, Fernão Dias. Não tem nenhum interesse que não seja a conservação e proteção da unidade, independente de partido, de qualquer coisa. Se é bom, eu acho que a gente tem que lutar por aquilo. O parque ficou fechado por dez anos em governos municipais anteriores. A área era do Estado, mas era um parque gerenciado pelo município. Ficou abandonado, depredado, vandalizado, em 10% do município de contagem. A minha pergunta é, em termos de usuário e ambientalista, se eu tenho uma unidade que pega dois municípios, será que, se mudar, o prefeito vai ficar dez ou vinte anos fechado? Então, eu acho que, enquanto órgão gestor, o EF deve se preocupar, porque a experiência é exitosa com a prefeitura de contagem em termos da área de uso público, porque 30% só é que está sendo motivo de concessão. Os outros 70% é o EF que vai gerenciar a conservação, a proteção da unidade, a responsabilidade do EF. Ninguém vai fazer isso, não o meio ambiente não é prioridade para ninguém, não. Então, no meu entendimento, aí eu estou falando nem como funcionário e servidor do EF. Eu coloquei até nas minhas redes sociais as manifestações de vocês. Eu entendo a preocupação, mas vamos largar a política de lado e vamos olhar o que é bom para a unidade e o que não é. É o meu entendimento de que um saquinho de pipoca lá hoje pela economia solidária é real. Eu, sinceramente, eu acho caro. Eu, para comer, eu como um, não como mais e fico com vontade. porque eu adoro pipoca de sal. Mas é R$ 10,00 pela economia solidária. Ninguém pode vender lá uma garrafa de água, não entra na portaria, não pode vender. Ela fica do lado de fora se quiser, viu, Gustavo? Não entra lá para vender nada, não, porque tem que ter um chamamento público, senão eu vou vender. Eu sou funcionário público e estou precisando. Então, assim, as regras, elas são colocadas com a intuito de melhorar. O município de Contagem tem oito parques. Oito parques. Se está gastando um milhão e trezentos, vai gastar em uma unidade estadual, que é a responsabilidade do Estado? Então, assim, eu acho que tem ganhos em todos os sentidos. Eu acho que pode não ter nenhum interessado na privatização, mas o rito tem que ser garantido. Nós começamos e eu acho que a gente tem que terminar para ver qual que é. Tem interesse? Alguém vai ter prejuízo ou não vai ter? Então, vamos ver dentro do edital que está aí, vai até dia 19 de agosto. Se aparecer, nós vamos ver a proposta. Agora, vocês podem ter certeza que o edital, a consulta pública é para colaborar com o edital, é para saber se realmente o que a gente tem que se cercar. Eu acho que a deputada colocou várias questões superinteressantes que a gente tem que acrescentar no edital para se cercar realmente de que o interesse de quem vai estar explorando o uso público não é a unidade. A unidade está registrada em nome do IEF. Quem gerencia é o IEF e ninguém está terceirizando isso. Nós vamos continuar a garantir que concessionário vai querer combater incêndio, vai segurar qualquer tipo de invasão, que concessionário vai querer gastar dinheiro com pesquisas científicas lá dentro. Ninguém. E ninguém no IEF tem essa expectativa. Agora, eu, como biólogo, vou me preocupar se vai ter um almoço, se vai ter batatinha, carne moída. Eu não entendo nada disso, nem quero entender. Acho que a Cecília colocou muito bem. Eu vou me preocupar com outras coisas que garantem os objetivos de criação da unidade. Agora, eu acho superinteressante a preocupação. O que é nosso, a gente tem que tomar conta e defender. Mas, se a gente fala uma coisa dez vezes, vocês vão prestar atenção. Ninguém está aqui, acho que eu, a Cecília, o Daniel, ninguém está aqui para favorecer nenhuma política. A gente está querendo melhorar realmente. Ninguém é do mal, não. Com certeza. Eu entendo a preocupação de vocês. Eu acho superválido e a gente está aqui justamente para isso. Eu não sei se eu pude contribuir. Obrigada, Marcos. Acho que você pôde. E eu concordo com você, viu, Marcos? A concessionária não vai apagar incêndio, não vai apagar pesquisa, não vai fazer o manejo do parque. Quem vai fazer isso é o IEF. E é por isso que eu acho que algumas pessoas, inclusive nós, da comissão, estamos aqui manifestando. Então, para que fazer uma concessão? Para que fazer uma concessão se existe já uma administração disposta a continuar nessa condução? Deixa eu só fazer mais uma colocação. Se for bem rápida. Nós fizemos um termo de cooperação técnico com a Prefeitura de Contagem em 2019. Ele vence, são 60 meses, cinco anos, vence agora dia 21 de outubro. Nós montamos o processo, eu montei o processo, não sei, em abril, e estou esperando a manifestação da Prefeitura para renovar isso. Se é interessante, vamos renovar, vamos garantir pelo menos que ele não vença. Então, fica aqui também. Eu já fiz, mas eu até estou aproveitando a audiência para colocar isso formalmente, porque eu estou preocupado. Acho que a gente tem que colocar isso dentro do interesse e da unidade como um todo. Obrigado. Certo, Marcos. Obrigada. Vou pedir também para que a assessoria faça um pedido de providências da renovação do contrato. Certo? Vamos lá. Acho que todos falaram. Eu queria passar agora à Cecília para considerações finais. Também três minutos, Cecília. Bom, gente, inicialmente, agradecer por mais essa oportunidade de debate, de diálogo. A gente sai, a gente fica refletindo bastante sobre a proposta, sobre os anseios de vocês. Eu percebo que, ainda que, com todas as reuniões, tem muitas questões que ainda pairam no ar, as dúvidas, os medos, o medo do novo, do que esperar. A gente entende, é legítimo. E eu queria me colocar, colocar o IF à disposição para que, nos próximos 30 dias, a gente possa fazer novas reuniões. se há uma demanda por uma reunião aberta, se for no sábado, se for de manhã, de noite, a gente está à disposição. A gente atendeu todos os pleitos dos projetos anteriores. A gente precisa entender se realmente há essa demanda, se a população, de fato, quer participar, porque a gente sabe da dificuldade de participação da sociedade brasileira também. Então, parabenizar vocês, porque a gente entende de que vocês estão defendendo, algo que vocês amam e que a gente ama também aqui, nas palavras do Marcos, que eu reitero, como eu já disse também, as unidades de conservação são áreas muito preciosas para a gente. A gente está apresentando um projeto que, de fato, a gente acredita, a gente percebe que ainda há dúvidas que são naturais do processo. A gente vem de um processo de aprendizado muito grande, não é só uma questão econômica, de falta de recursos para investimentos, países desenvolvidos, com grandes investimentos na pasta ambiental, fazem contratos de concessão pela natureza do negócio e funciona muito bem aliado à conservação. Então, a gente estuda isso a fundo, a gente busca as melhores práticas para a gente ter os melhores contratos e a gente tem tido bons resultados. Eu não tenho aqui, não existe uma decisão oficial do IEF sobre a continuidade disso, mas a gente tem desafios, a gente busca o que é melhor para essa comunidade, a gente escuta os anseios da comunidade, a gente planeja já imaginando quais são os usos atuais, o que a gente precisa considerar, levando em conta essa questão social. Nós temos exemplos que, ao contrário, a gente construiu as estruturas do Parque do Sumidouro com os quiosques para a venda de produtos locais, para atender os antigos ambulantes que atuavam de forma irregular, e a gente passou 10 anos sem conseguir regularizar a situação desses ambulantes para vender nos quiosques que foram construídos para eles, e os quiosques ficaram vazios durante 10 anos. Quando a concessionária chegou, a concessionária tinha, porque a gente, enquanto Estado, a gente tem que seguir as regras, as burocracias legais. Quando a concessionária chegou, ela conseguiu uma parceria, estabeleceu uma parceria com as doceiras e com as artesãs, e hoje, todos os finais de semana, os quiosques estão ocupados pelos pequenos produtores locais. E as pessoas estão indo, muitas vezes, visitar, os moradores locais que não iam, estão indo visitar a feira, estão indo vivenciar aquela feira que acontece na área que é mais urbanizada do parque. Não teve impacto novo registrado, o que tem é uso, a população está feliz. Então, a gente realmente acredita que esse projeto, apesar de todos os anseios, das inseguranças que ele traz, a gente realmente acredita que, tecnicamente, ela é uma solução, uma solução de longo prazo, que não vai ficar à mercê do interesse momentâneo, que não vai atender só uma parcela da unidade de conservação. Mas, enfim, é algo que vai ser todas as propostas, todas as contribuições vão ser criteriosamente, cuidadosamente analisadas e refletidas internamente, pensando em quais são as nossas possibilidades, buscando o melhor para a unidade de conservação. Sempre. E mantendo o diálogo aberto a qualquer outra oportunidade que venha a ser solicitada. Estamos super disponíveis e agradeço por essa oportunidade também. Obrigada, deputada. Também agradeço pela presença e esclarecimento, Cecília. Passo agora para considerações finais da vereadora Mora Saboia. Primeiro, agradecer à deputada Bela pela audiência pública aqui na Assembleia, para nós é fundamental. E acho que várias das nossas perguntas se repetiram, não é, Cristina? Porque fazemos as perguntas, não tivemos as respostas quando fizemos as perguntas nas outras audiências. Fica nesse processo de ser estudado, para ser respondido, e, de fato, a Assembleia tem essa legitimidade de cobrar do Estado. Mas dizer, gente, que não tenho dúvida nenhuma que aqui, nessa sala, todo mundo que está aqui quer a preservação do parque, o melhor para o parque. Estamos aqui com servidores de carreira do Instituto Estadual de Florestas, então, nós temos a menor dúvida disso. Mas, fora daqui, nós não temos essa tranquilidade. Então, acho que a nossa preocupação, enquanto parlamentares, é garantir que o processo seja o mais transparente, participativo, mas também o mais seguro possível, porque prefeituras mudam, o parlamento muda, o governo do Estado muda, inclusive os servidores mudam ao longo de 30 anos, e nós temos que ter essas garantias. E nós fomos dando aqui alguns exemplos que essas garantias nós não temos pelos nossos governos, muitas das vezes. E é isso, o nosso parque já possui parcerias público-privada, ele já possui gente que faz a venda lá dentro, a partir da economia solidária, acho que realmente temos que reajustar a questão do preço desse espaço, e a gente já tem esse espaço de exploração. A gente se preocupa muito, inclusive, com essas novas áreas que são potencializadas, porque aí vai virar um canal, um corredor de circulação de pessoas, uma preocupação com a preservação desse espaço, mas acho que a gente sai, sem dúvida nenhuma, com uma audiência muito vitoriosa, com encaminhamentos importantes, e, por fim, Cecília, fazer um pedido, levar um pedido especial para a secretária Marília, para que ela receba a nossa prefeita Marília. Eu sei que ela já pediu essa agenda, eu acho que tanto essa questão sobre a renovação da concessão de contagem, quanto esse debate sobre a possibilidade de contagem entrar nesse processo de concessão mais geral do parque, ele pode se adiantar a partir de um diálogo entre Estado e município de contagem. A gente sabe, a prefeita Marília já pediu essa agenda, já falou publicamente dela, então que a nossa secretária estadual de meio ambiente receba a nossa prefeita, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir adiantar muito desses pontos. Mas a nossa preocupação é central, gente, a gente quer o parque público do povo e preservado, que é o nosso espaço de diversão, é o nosso espaço de lazer, é o nosso espaço de afeto, sem dúvida nenhuma, mas é um espaço também de preservação da cidade de contagem. Obrigada, vereadora Moara, e também para as considerações finais do movimento socioambiental, quem iniciou, vou pedir para encerrar também, que é o Wesley, Wesley de Oliveira Duarte, suas considerações finais, rapidinho. Bom, gente, primeiro eu gostaria de perguntar para o Marcos Vinícius, ele falou do preço dos produtos da economia solidária, eu queria perguntar, você sabe quanto se paga por um almoço no parque do Ibitipoca? R$ 70,00. Então, R$ 70,00 o almoço no parque de Ibitipoca. Você pode verificar que é. Eu queria me ater aqui alguns números, deputada Bela, e... Bom, que, para mim, justificam encerrar, enterrar esse projeto de concessão. eu vou explicar, eu vou justificar a minha fala. Mesmo o que eu disse na reunião e na audiência de contagem. O valor... Bom, gente, a Cristina até falou sobre isso. O valor de investimento em 30 anos é R$ 12,5 milhões. isso dá R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 420,00 Se a prefeitura de contagem investiu R$ 800,00 R$ 420,00 R$ 420,00 nos últimos três anos, em 30 anos, a prefeitura de contagem, o município de contagem, mantendo esse padrão de investimento, chegará a R$ 28,00 milhões, não R$ 12,00 milhões e meio. Isso justifica... Isso, para mim, justifica enterrar de vez esse projeto. Como se não... Como se a vontade popular, a vontade do município de contagem não fossem bastantes para isso, os números são. É isso. Obrigado. Isso. Está certo. muito obrigada. Fala rapidinho, então, pela... É o seguinte, é o seguinte, na lei, a Amanda estava me dando um toque, é o seguinte, a APA não está, só as florestas que estão colocadas para o crédito de carbono, mas pode haver um lobby para que haja uma mudança e a concessionária poder negociar os créditos de carbono lá. E outra coisa é que não é três milhões e meio a cada dez anos, não é por ano, não, a cada dez anos. Obrigada, Valdir. Olha só, gente, acho que a nossa audiência pública já vai completar agora quase três horas de que ela iniciou. Foi uma audiência muito rica e eu acho que a participação aqui da população foi unânime em dizer nós queremos ter o direito de decidir se esse parque será concedido ou se nós vamos manter o modelo de gestão compartilhada entre o município de contagem e o Instituto Estadual de Florestas, ou seja, que a gente vai manter um modelo de gestão 100% pública do parque, dos seus serviços, das suas quadras, dos seus espaços. Toda a população quer que as quadras, os vestiários, os espaços sejam bem sinalizados e reformados. Mas existem recursos públicos para isso. Eu posso afirmar como alguém que acompanha o orçamento referente ao meio ambiente e também sei que existe disposição, inclusive já existe hoje a aplicação de recursos municipais na gestão do parque estadual. Eu acredito que o município de Contagem, o município de Betim deveriam que ter a anuência vinculante a qualquer processo que interfira sobre a gestão do parque. Assim como a consulta à população deveria ser uma consulta íntegra que perguntasse às pessoas se sim ou não a concessão privatização do parque. Parabéns ao Movimento Popular que está fazendo hoje um levantamento, um plebiscito popular autônomo em relação ao Parque Fernandias. Isso é extremamente importante e eu peço que assim que terminarem a coleta de assinaturas, de consulta à população, que possam remeter também a essa comissão aqui de meio ambiente. Bom, gente, eu fiquei preocupada, fiquei preocupada, de fato, com alguns aspectos da concessão desse parque. E acho que, pelo fato de ser um parque urbano, os impactos sobre a vizinhança e o meio ambiente, eles tendem a ser mais amplos do que de outros parques, como é o caso do Parque de Bitpoca, onde eu já fui. Sei que o pagamento e, às vezes, a limitação do número de pessoas acontecem, tem alguns impactos que para a população foram negativos e outros foram positivos, mas é um parque que tem uma visitação grande, mas ele está distanciado, ele não mudou a sua vocação. Um parque localizado em uma zona urbana adensada, como é o Parque do Fernão Dias, pode virar um polo de interesse para a realização de eventos, de forma paga, que afetem a fauna e a flora. Isso é inegável, isso vem acontecendo com parques que estão nessa região adensada. Pode afetar um pouco o acesso da população, pode, pode afetar os usos, a publicidade presente no parque, que hoje não acontece, mas não de forma ostensiva. Vai virar uma das principais fontes de receita, os eventos que hoje acontecem no parque não há segurança, se eles vão continuar acontecendo de forma gratuita. Então, eu confesso que saí preocupada dessa audiência pública e penso que um estudo de impacto ambiental e de vizinhança deveriam ser prerrogativas para a realização de qualquer tipo de concessão, privatização de parque estadual. Mais do que isso, a ausência de uma legislação específica sobre concessão de parques me assustou. Sabe? O mesmo tipo de legislação que vale para PPPs de qualquer outra coisa valer para parques, existem aspectos e características específicas de uma gestão ambiental que podem estar sendo desconsiderados pela ausência dessa legislação. O que nós vamos fazer? Gente, nós vamos levar essas questões ao Ministério Público. Nós vamos levar essas questões ao Ministério Público. Então, nós vamos, a partir da audiência pública e dos temas levantados, trabalhar, e convido os movimentos a trabalharem conosco, a uma representação, ao Ministério Público que pode, eventualmente, virar uma ação judicial caso esse parque seja concedido em desconformidade ao que a população deseja. Assim foi com relação ao Parque das Águas em Caxambu. Precisou da deputada Beatriz Serqueira fazer uma representação que virou uma ação judicial e cancelou aquela licitação desmoralizando, inclusive, a gestão do Estado. Nesse caso aqui, nós só fará a representação se não houver esse processo anterior de diálogo que eu acredito que é o melhor caminho que já está acontecendo entre o município de contagem e o IEF. Então, reitero aqui o pedido para que o município seja recebido e para que possa ser reavaliada a inclusão, a continuidade da inclusão do Parque Fernão Dias no programa de concessão de parques estaduais. Eu entendo que a população está contra, o município está contra, não tem por que esse processo continuar. com essas palavras, eu vou aqui explicar rapidamente os requerimentos, os encaminhamentos que a gente tira dessa audiência. O primeiro deles é o que eu já falei, nós vamos fazer um pedido de providências da comissão, não é da deputada Bela, é da comissão assinada pelo presidente da Assembleia Legislativa para que o Parque Fernão Dias seja retirado do programa de concessão de parques estaduais. Outro requerimento que nós vamos fazer da comissão de meio ambiente é que seja renovado o termo de concessão do programa de parques estaduais. Que seja renovado a possibilidade... Não, esse requerimento está errado, desculpa. Eu vou só dizer qual é. Que seja renovado o termo de cooperação entre o município de contagem e o IEF para a gestão do Parque Fernão Dias. É porque aqui eu acho que veio um pouquinho equivocado. Vamos lá. Próximo requerimento é um pedido de informações sobre a existência de estudos de impacto ambiental e de vizinhança que assegurem a manutenção da qualidade ambiental regional, caso seja firmado o contrato de concessão de uso da área de proteção ambiental do Parque Fernão Dias. Então, isso aqui é muito importante. hoje a secretaria manifestou que acha que não precisa desse plano, mas então que se manifeste oficialmente, porque na opinião dessa comissão esse estudo de impacto deveria existir. Próximo, é um pedido de providências para que se retire a APA Parque Fernão Dias do programa de concessão de parques. Esse aqui eu já li. Vamos lá. O próximo é que seja encaminhado ao diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas pedido de informações consubstanciado em relatório sobre o processo de divulgação da consulta pública estadual ligada à proposta de concessão de uso da APA Fernão Dias, que consta em datas, horários, local de reuniões, bem como registro do conteúdo abordado e das manifestações apresentadas pela população. Outro é para que se dê celeridade à renovação do termo de cooperação firmado entre o Instituto Estadual de Florestas, que estabelece a gestão compartilhada da área de proteção ambiental do Parque Fernão Dias. São esses encaminhamentos. Em síntese, queremos que a população seja ouvida e que a voz do povo seja considerada no futuro do Parque Fernão Dias, porque eu não tenho a mínima dúvida de que se esse parque esteve abandonado, sucateado e foi fechado por dez anos, hoje, depois da sua abertura, depois da quantidade de eventos, atividades, caminhadas, observação de pássaros, atividades ambientais que foram realizadas ali pela população, hoje nós temos uma comunidade, uma comunidade mobilizada para defender esse parque. Obrigada pela confiança, tem com o nosso mandato, conte com o nosso mandato, vereadora Moara, agradeço a todos os presentes e encerro essa audiência pública convidando todos para a próxima reunião ordinária da comissão. É isso. Obrigada. 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 Obrigada.